Olá pessoal, mais uma vez aqui direto da sede mundial do ecossistema d'Áquila, município de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Estamos ainda no finalzinho da nossa C aqui, na nossa reunião, tinha quase 1.400 pessoas. Consegui, porque meu caro amigo Otávio, nas suas funções aqui, ocupado para burro, consegui agora pegar o guri no momento de hiato, no momento de calma, trouxe correndo ele para contar as histórias e vai ser muito legal, porque aqui são quase 30 anos também, das antigas, inúmeros relatos, o pessoal que está acostumado a seguir no canal, acho que vai ser bem inusitado agora. É, com certeza. Vai contar coisas aqui de experiências dele aqui em D'Áquila, tá certo? Então vamos lá. Valeu Otávio, obrigado pelo convite, papinho tranquilo, vamos embora. É, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu gosto muito aí do todo o trabalho do Felipe e o canal que é um canal parceiro nosso também, não só de D'Áquila, mas também do meu canal, então assim, é muito bom a gente estar aqui. Eu começo falando de qualquer história, assim? É aquele negócio, é tanta coisa, vamos dividir, porque assim, temos inúmeros associados, a grande maioria hoje é novato, estão aí no máximo dois anos, e não conhecem das histórias antigas, muito pouco, inclusive porque infelizmente os veteranos, como eu falo pessoal, os treinamentos são muito duros e não é todo mundo que aguenta, é difícil, tem que ter muito foco. Então muitos dos veteranos daquela época não vêm mais, muitos também já faleceram, não é? Sim. Ou então não vêm mais e tal, perdem o foco, apesar das experiências surreais, não é? Sim. Impressionante. Então eu acho, assim, de um valor incrível nós relatarmos as nossas interações, porque até a nível de, vamos dizer, para ilustrar para o pessoal que a coisa aqui é física, verbal, cara a cara, não tem vozinha na cabeça, coisinha, não é? Inclusive, recentemente eu até coloquei um áudio numa das minhas aulas dos Ultras, conversando com o Urandir, você não entende, mas é aquele cochiche, não existe vozinha na cabeça, então são interações físicas, esse é o maior valor, a meu ver, daquela pesquisa, dessa aliança, dessa parceria selada com as 49 raças, para um propósito muito pé no chão, gente, muito pragmático, eu acho muito importante. Então vamos lá, primeiro, vamos, só para tentar dar uma ilustrada e contar de maneira cronológica, mais ou menos, porque é muito tempo, mas vamos lá, primeiro, como é que você conheceu o Dacla? Vamos lá, Dacla não, era Projeto Portal, não é? Era Projeto Portal na época. Como que foi? Como que você, apesar de eu só abrir um parêntese aqui, porque o pai do Otávio, quem chegou primeiro, teu pai ou você? Fui eu, fui eu. Foi você, que era um grande amigo, querido, já está lá no Segundo Anel, mas teve experiências incríveis que, inclusive, o Otávio vai relatar. E, ó, 99% de vocês não sabem disso. É verdade. Então, assim, eu conheci, na época, o Projeto Portal, quando eu tive um momento na minha vida que muitas coisas eram erradas. E aí eu pensei assim, gente, eu não tinha conhecimento de nada, eu falei, gente, minha vida era toda perfeita antes, assim, de repente tudo virou de cabeça para baixo. E eu pensei, só podem ter feito uma cumbo para mim, não tem explicação. Aí eu procurei uns amigos que entendiam melhor de energia, enquanto eu não entendia nada, e eles me indicaram, olha, tem um centro espiritualista para você trabalhar como médium e aprender, tem uma professora de yoga que ensina também coisas ligadas à magia, você fechar sua aura, treinar o poder da mente, para a normalidade. Tem um lugar de projeciologia, não sei o quê. Qual que você quer ir? E aí eu decidi em todos, todos. Entrei em tudo, eu entrei em um monte de lugar na época, comecei a participar de tudo, fiquei meio doidão com aquele tanto de informação, assim. E essa professora de yoga era a Lucie... Isso em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, é. Só para Otávio Mineiro. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Era aquela professora Lucie, você lembra dela? Tia Lucie, claro que eu lembro. Sim. E aí ela conheceu o Urandir primeiro, não sei como, e aí ele falou com ela que ela poderia escolher uns cinco alunos dela, que ela achava que tivesse uma compreensão melhor, para ir no seminário e na coletiva que ele fazia, né? Isso, eram as coletivas, exatamente. As coletivas. E aí eu fui no seminário, na coletiva, na véspera do seminário, eu escrevi um e-mail, lembro, para um amigo falando que eu tinha certeza que eu tinha alguma conexão com o extraterrestre, não sei o que, eu nem tinha visto nada ainda. E que eu sentia que era o momento de eu buscar essas informações, e aí no dia seguinte eu cheguei no seminário e aí o Urandir começou a botar umas fotos lá de uns ETs, uns negócios, umas coisas muito diferentes, assim. E aí eu me identifiquei totalmente na época e eu quis vir para cá no mesmo ano, foi 97, né? Em 97 eu decidi que eu viria para cá. E aqui na época tinha a tarefa de simbologia, era o auge você conseguir tirar a simbologia. Às vezes você ficava a viagem inteira andando para lá, para cá, subindo o morro, às vezes mais de uma vez por dia, para no final da noite aparecer uma nave, jogar uns raves. E não era isso, hein, gente? Não era o que vocês veem hoje aqui em Dakar, era precário, mato puro. Era bem precário, mato puro. Super precário, subia o morro na corda. Na corda, puxou na corda. Às vezes chovia, ia todo mundo na chuva mesmo escorregando. Isso. Tinha eletricidade? É, não tinha nada, nada. E eu fiquei numa barraca que eu mesmo trouxe. E aí, na época, a viagem inteira era para ver se você conseguia tirar a simbologia, que era no último dia. Aí teve uma viagem anterior que muita gente não conseguiu e eu não fui, porque faltou preencher as vagas, eu não consegui. Não teve a simbologia para esse pessoal, o grupo não conseguiu atingir a frequência. E aí teve a outra que eu vim e cheguei, subi o morro, participei de tudo. Fiquei preocupada na época de procurar as cavernas, já se eu não me engano. Eu lembro isso aí, eu lembro perfeito. Virava a noite procurando as cavernas. É, eu lembro. Eu até cheguei a achar aquela abate-caverna no primeiro dia, passei mal, depois na volta comecei a desmaiar no caminho, tiveram que me arrastar de volta. E nessa viagem teve a simbologia com o Urandir, que na época parecia para mim um fenômeno muito fantástico, pelo trabalho que dava para se tirar. Hoje as pessoas, parece que é um negócio tão fácil, que ela chega lá e acontece, que muita gente não dá valor. Às vezes você acha o papel da simbologia já no chão ali. Inclusive, Otávio é uma das pessoas que foi treinada para tirar a simbologia. É Otávio, Alan, Alex e Urandir. É, a gente fez um treinamento quando eu estava na França. Depois eu vou chegar nessa parte aí. Aí, nessa viagem, aconteceu um negócio que era muito legal, você deve ter visto isso também, que era um treinamento com as super canéplas. Você lembra disso? Super canéplas. Eu falei, o que é super canéplas? A gente foi para o morro, gente, no meio da tarde. Era de tarde. E sentou todo mundo no platô ali e começaram a subir umas luzes. Mas eram umas luzes gigantescas. Não era um negócio pequeno, uma canéplinha que risca. Eram umas luzes gigantescas que elas iam subindo e, de repente, parecia que elas davam uma ligada na lanterna interna. Porque elas eram meio apagadas e, de repente, acendia. Dava aquela acendida. E eram umas cores muito fortes. Tipo assim, a vermelha. Você vê aquele vermelho acendendo na sua cara. E era tipo, gente, sei lá, 4, 5 da tarde. Eu lembro que estava de dia ainda. Não estava à noite. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, como que tem gente que chega aqui e vê um negócio desse e ainda fica em dúvida, né? Olhando uma coisa absurda. Para o pessoal que não é de Dacra, não entende a terminologia, as canéplas são sondas dos parceiros. São sondas bioplasmáticas dos parceiros que fazem inúmeros tipos de trabalho aqui conosco. Só para vocês entenderem. Não são, vamos dizer, controle remoto. Não são pilotadas. Aí eu tive aquelas interações, vi aquilo tudo. Consegui lá tirar a minha simbologia. Voltei e me lembro que fiquei participando dos seminários, não me lembro de nada, muito marcante, assim, naquele momento. Até que teve uma tarefa que foi a tarefa da fusão, né? Essa tarefa da fusão, para mim, foi bem marcante. A de andar ou de deitar? De deitar. Foi a fusão 1. Porque teve a fusão 1 e a fusão 2. A fusão 1 foi uma tarefa, para mim, que foi muito marcante. Porque a gente chegava nas sondas. E o que era o processo de fusão? Os ultradimensionais, né? O que as pessoas lá fora chamam de orbes. Sondas, para quem não sabe também, é um ponto daqui. Não é uma sonda. A gente tem que ver que tem muita gente que não conhece. É verdade, é verdade. Sondas é um lugar aqui, tá? É um lugar todo assim aberto com uma rocha gigante, muito grande. Onde se faz o trabalho. Onde apareceu muitas sondas lá. Aí a gente chamou esse local de sondas. Então, nesse local, nessa época que ia ter essa tarefa de fusão, o Rondir explicou para a gente que ia ter uma tarefa que seria um nivelamento, para a gente poder dar um salto quântico ali no nosso processo evolutivo, que os ultradimensionais, eles entravam ali dentro da gente, e saíam e emitiam certos códigos para a câmera, porque ele estava filmando, né? Ele estava filmando. Conforme os códigos, mostrava que estava tudo ok com aquela pessoa, que ela tinha passado para a próxima fase. Se precisasse de algum ajuste, eles faziam um ajuste na pessoa. Só que esse ajuste não era uma coisa muito sutil. Você sentia uns choques muito grandes dentro de você, e você sentia como se estivesse cortando a sua carne por dentro. Exatamente. Eu passei por isso também, eu lembro muito bem, sofri e gritei muito. Então... Fechei de um... Fechei de uma roupa na carreira. Abre as mãos, relaxa Abre as mãos, relaxa Abre as mãos, relaxa Um pouco diferente deles, eu até agora ainda não voltei direito. Eu estou ainda conseguindo reestruturar, porque é difícil, é difícil. Mas desde o momento que ele entrou, e depois fui eu, a gente fez a união, a gente pensou positivo com as pessoas que estavam aqui em cima do platô, aqui nas crateras, a gente no platô, a gente pensou nas pessoas, e principalmente pensamos na humanidade. Porque eu acho que a humanidade precisa disso, mais do que qualquer um. E no momento, eu até falei para eles, eles estão de prova, que nós éramos um canal ali. E tínhamos que ter força, e tínhamos que trabalhar bastante, porque... Ficávamos ali, tinha que ser. Eu acho que foi o que eles falaram, a energia é um absurdo, você sente como se alguma coisa estivesse arrebentando as suas costas, eu senti o meu corpo sair do chão, mas ao mesmo tempo que eu sentia essa energia forte, eu me segurava, e pensava sempre na humanidade, sempre, sempre. Pensava no trabalho que nós todos aqui temos que fazer, para ajudar as pessoas que ainda não se conscientizaram, e é um trabalho sério, sabe? Eu, em outras ocasiões, já tive outras experiências a nível de contato, mas nada que chegasse a isso, com relação a isso, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito séria, sei que todos aqui vão ter essa oportunidade, vão ter essa experiência, e sei que todos também vão superar. Olha, foi uma coisa tão forte que eu não consegui contar se foram 3, 5, 7, 10 ou 15 choques que eu tomei, foram muitos. Eu era engenheiro na época, muito cético, cético não no sentido de desacreditar, mas no sentido que eu tinha que construir a minha verdade, verificar e validar por mim mesmo, um princípio de pesquisador. Eu nunca gostei de ser aquele fanático que me falam que a coisa é daquele jeito, eu saio falando que é daquele jeito. Então eu cheguei ali nas ondas, olhei, eram umas pedras, então eles pediam para deitar em grupo de 7 pessoas, 7 pessoas, uma encostada na outra, assim, deitadas no chão, tinha um tapetinho para a gente não deitar debaixo da pedra. As pessoas, algumas já tinham me falado que eu tomava um choque, então eu discretamente já dei uma olhada ali no tapete para ver se não tinha um fio elétrico, alguma coisa ali, porque eu falei, vai saber, o que é isso? E aí, deitei ali com umas 6 colegas, encostados em mim. Ali eu tive a primeira, o primeiro grande choque, assim, de entender, de ver, assim, não, gente, isso aqui é uma realidade gigantesca. Eu já tinha tido as canépolas gigantes antes, mas essa vez eu falei, assim, não, gente, esse negócio quebra as leis da física completamente. Por quê? Porque quando a gente estava encostado, primeiro que a gente deitado olhando para cima, assim, eu lembro durante o dia falar assim, vai começar. Gente, e eu vi os ultras chegando. O que eu vi naquele dia, nem hoje que eu tenho um desenvolvimento muito melhor do que eu tinha naquela época, há 30 anos atrás, nem hoje eu vejo com tanta nitidez. Eu estava deitado assim, na hora que o Ura falou assim, vai começar, eu vi os ultras chegando, vi aquelas bolas chegando e girando. Os ultras são seres 100% energia, muita gente conhece como orbs, são umas bolas luminosas. Então eu estava deitado assim, olhando para cima e eu vi aquelas bolas luminosas, aquele negócio girando e parecia que saiam uns raios ao redor do negócio, assim. Aquilo ali para mim parecia uma cena de ficção científica. Eu fiquei olhando aquilo ali assim e aí, de repente, eu vi a bola que estava em cima de mim, ela desceu como se tivesse entrado em mim. Gente, e aí foi o horror total. Porque eu não estava na frequência, que o pessoal estava assim, que era só sair, o outro entrava, verificava que estava ok e saia e dava uns sinais para a câmera lá, mostrando que estava tudo ok com esse boneco aqui embaixo. No meu caso, eu não estava ok, precisava de algum ajuste e aí eu comecei a tomar muito choque. Mas foi muito choque. E parecia, além de eu sentir como se estivesse cortando a carne das costas por dentro, uma dor insuportável, o barulho de choque, não era um barulho de choquinho pequeno, parecia um... Quando você vê em filme, o cara pega um fio de alta tensão e enfiava, era um barulho de alta tensão, assim, muito alto. Mas era muito alto. Eu escutava aquele barulho, que não dava para escutar mais nada ao redor, a não ser o barulho de tão alto que era aquilo. E aí, eu estava encostado nas pessoas. E eu estava ali com muita dor. E eu comecei a olhar para os meus colegas do lado ali e vi que eles não estavam sentindo nada. E aí, quando acabou, eu fiquei pensando, falei, gente, como que pode eu ter sido eletrocutado desse tanto e as pessoas que estão encostadas em mim não sentiram nada, gente? Isso é contra a lei da física. Você pode ver se uma pessoa está enfiando o dedo na tomada, está ali presa na tomada, tomando choque, qualquer um que encostar nessa pessoa vai tomar choque também. Não tem como isso não passar. Eu falei, gente, isso é totalmente contra a lei da física. E ali, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Depois, eu virei para as pessoas e falei assim, gente, mas o barulho ensurdecedor, vocês não ficaram impressionados com o barulho? E as pessoas que estão do meu lado falaram, mas a gente não escutou nada. Eu falei, gente, mas como que é possível um negócio desse? Para mim, era um barulho externo mesmo, uma coisa altíssima e muito choque. Então, assim, essa experiência me marcou muito. Aí, eu voltei para Belo Horizonte. Aí, menos de 15 dias depois, ia ter outra viagem para mais uma tentativa de fusão, porque o objetivo era que você deitasse os outros passassem, você tomar choque. Eu lembro que veio um rapaz que se chamava Mário, que eu tinha conhecido em um grupo espiritualista, em que ele era médium lá, eu também na época. E a gente veio junto, assim. E aí, esse Mário veio todo feliz, que eles falaram que quem passasse na fusão depois já estava avançando para as etapas do contato com os parceiros e tal. E aí, nessa etapa da fusão, eu passei. Eu deitei lá, vi o Ultra chegando, não deu choque nenhum, saiu. Mas eu achei muito engraçado, foi quando o Mário veio andando todo capinga, cabisbaixo, assim. E aí, alguém perguntou, ô Mário, tá tudo bem com você? Como que foi a fusão? E ele começou a gritar, assim. Ele me falou assim, eu quase morri! Quase morri! Porque ele tomou muito choque, né? Deve ter tomado mais ou menos o que a gente tomou ali, mas pra ele, ele tomou muito choque. Eu tomei e doeu muito, gente. Então, assim, a tarefa de fusão foi uma tarefa que me marcou bastante, bastante. Embora eu queria ressaltar uma coisa que eu acho importante, é que se tem uma coisa que eu observei, muita gente acha que você vê os seres ou você ter a certeza daquilo é algo que te garante. Então, ah, eu saí porque eu não tinha certeza. Não, gente, eu já vi pessoas terem as interações mais fantásticas até em mundos paralelos e depois terem saído. E as pessoas terem falado na frente de todos que não tinham dúvida nenhuma, tinham vivenciado algo tão absurdo de diferente. Então, de toda forma, eu acho importante, embora a gente esteja compartilhando experiências, sempre a gente pensar que não é você vivenciar a experiência que te mantém naquela frequência. A frequência é muito mais do que o fenômeno externo, na minha opinião, é você, no seu coração, estar conectado com o seu compromisso. E você perceber... Concordo 100%. Isso é muito importante, isso daí. Então, é você, no seu coração, estar conectado ali com o seu compromisso, porque aí você vai viver coisas com as pessoas que você pode achar legais, outras menos legais, você vai viver frustrações, vai viver tudo. Mas se você focar na tristeza, desilusão que você teve como uma pessoa ou com outra ali ao longo do caminho, que você vai lidar com centenas, milhares de pessoas, você vai perder o foco do seu compromisso. Então, o meu foco sempre foi foca no seu compromisso com a humanidade e foca na sua parceria com os parceiros. Isso. Sempre me lembrando que o nosso intermediário, representante maior, era o Urandir, que sempre foi um exemplo para mim de nobreza muito grande. então eu sempre olhando ali, ele abrindo o caminho para a gente e vendo como ele lidava com as situações e eu focado nesse compromisso, independentemente de eu ter um fenômeno externo maravilhoso ou não. Ontem mesmo, uma pessoa me parou e falou assim comigo, porque ela até falou de você, ah, eu estou aqui, eu já cheguei, já vi as naves, vi esses fenômenos todos de gota, de energia crítica, ou seja, ela viu tudo que a gente viu às vezes em 5, 10 anos que a gente viu aos poucos, ela viu numa viagem um monte de coisa acontecendo, nivelou tudo, teve conversação, interação com os parceiros também e ele falou para mim, mas eu não estou convencido. Como se eu pudesse fazer algo com relação àquilo. Claro, isso é um movimento interno. E eu falei, cara, se você não está convencido, eu não tenho como te convencer de nada, esse é o seu processo. E se você tem tantas dúvidas internas de tudo, isso espelha a sua vida e espelha o seu caminho fora do mundo. Você não vai ter confirmações do mundo se internamente você está cheio de dúvidas. Você tem que ter certezas internas para que se concretizem realidades concretas, firmes ali para você, naquele propósito, pelo menos. E ele até me perguntou assim, ah, eu tive a catástrofe no Rio Grande do Sul, por que as bolhas, os seres não mandaram as bolhas para ajudar as pessoas? Aí eu falei assim, a sua reflexão é interessante, mas eu mudaria a sua pergunta. Ele falou, como é que você perguntaria isso? Eu perguntaria para você, por que você ainda não treinou o suficiente para acessar a sua bolha? Por que você não salvou os seus? Porque você não acessou a sua bolha. porque não são seres que fazem algo por nós nesse sentido. Somos nós que somos os dimensionais que estamos aqui embaixo para fazer a nossa, o seu trabalho com a humanidade e eles são nossos parceiros que dão passos quando a gente dá primeiro. Exatamente. E nos dão ferramentas nas mãos para fazer, mas quem tem que fazer somos nós, não eles. Eles têm que ver que a gente está ali tentando cavar a terra com a mão primeiro para eles chegarem e falarem toma essa pazinha aqui. Isso, exatamente. Se eu ficar sentado e falar estou esperando ferramentas para cavar. É o que eu digo sempre, não são seres de luz que vão descer e salvar. Eles estão nos ajudando. Exatamente. Quem tem que varrer a casa somos nós, eles estão dando a vassoura. É isso. É exatamente isso. Então, assim, queria pontuar só isso da importância da gente estar conectado com o nosso compromisso, com o nosso propósito, com o nosso foco, independente do que os outros estão vendo, do que os outros estão pensando. é o seu caminho ali. Eu passei muitos anos trabalhando num grupo em Dakila que se chama Grupo do Caduceu. E na época, esse grupo não tinha contatos, conversações. Esse grupo era só para receber as pessoas novas. Ou seja, eu fiquei cinco anos, na época, não tinha conversação nenhuma com o Caduceu. Eu fiquei cinco anos só recebendo pessoas novas. Então, eu fiquei cinco anos sem conversação. Sempre o pessoal me contando o que acontecia nas viagens e eu totalmente à parte disso. Tanto é que quando eu comecei a ter uma outra função dentro de Daklin que era necessário estar mais presente em algumas conversações, eu tinha muita dificuldade de escutar os parceiros, porque eu não tinha treinamento para isso. mas foi uma fase que me desenvolveu muito. Por quê? Porque receber as pessoas, pessoas impacientes, às vezes agressivas, tentar lidar com aquilo e você olhar para as pessoas e tentar melhorar você, aquilo me ajudou muito no meu processo. Então, embora eu tenha tido uns cinco anos com poucos ou menos fenômenos que a maioria do grupo, eu achei que aquilo te dá um salto. Você aprender a olhar para você mesmo e para as pessoas. Eu estou dizendo isso só porque muita gente pensa que é só o fenômeno. Eu vou evoluir se eu tomar um banho de luz, se o ser aparecer. Tem gente que está em todas as atividades de campo. Se a pessoa quer aprender, ela aprende. Se ela não quer, ela continua. Você vai ver a pessoa do mesmo jeito que se conheceu. Depende do foco dela. É, há 27 anos atrás. Então, assim, tem gente que vive coisas ruins e fala assim, isso foi uma experiência, eu aprendi e agora eu vou catalisar isso. Tem gente que vive coisa ruim e fica amargo, azedo na vida. Então, assim, eu acho isso muito importante com relação às experiências que a gente vai ter. Então, eu contei essa da fusão, tentando seguir uma ordem. Nessa época, mais ou menos, da fusão, o meu pai, ele achou que o meu irmão participava junto comigo também, ele vinha. E meu pai começou a pensar que os filhos dele estavam perdidos em uma seita de maluco. e aí ele falou com a gente assim, ah, eu quero conhecer esse lugar aí que vocês estão indo porque eu achei bem legal, mas na verdade, anos depois, ele contou que ele queria era salvar a gente, fazer um resgate. Tirar a gente dessa seita. Então, ele veio conhecer aqui e quando ele chegou aqui, meu pai já tinha tido experiências ufológicas antes disso. E aí, quando ele chegou aqui, ele começou a ver várias coisas, e foi treinado em vários grupos e teve um dia que pegaram ele, deixaram onde hoje as iguratas, eu nem sabia, até você que tinha me falado do local, era só o mato que tinha lá em cima. Era o mato, o matagal só. Gente, isso que ele está contando é importantíssimo e inédito. 99% dos associados de Dacra também não sabem dessa história. É. Então, o pai, assim, ele acreditava nas coisas aqui, mas o papai era meio cabeça dura, meio orgulhoso, ele sempre queria achar que ele que sabia das coisas, o filho, sempre ele que tinha que me dizer o que fazer e querendo abrir meu olho no início. e aí ele veio e o Urandir colocou ele para fazer alguns treinamentos. E aí, dentre esses treinamentos, ele seria levado para ter um contato diferenciado com as 49 raças. Primeiro, ele teve raças de extradimensionais. Primeiro, ele foi levado com um grupo para um lugar onde apareceu um ser que, segundo o meu pai, falou, parecia um balão inflado, assim. Ele falou que era uma coisa, parecia um negócio inflado flutuando, assim, na frente dele, que revelou algumas informações para ele sobre lugares ligados à Amazônia que teriam artefatos, que teriam coisas, muito ouro, muitas coisas importantes que ajudariam a humanidade. eu lembro que o meu pai, na época, falou com o Nandir as informações que tinham recebido, o Nandir pediu para ele não comentar com ninguém o nome do local, esse tipo de coisa, mas ele acabou falando para mim, eu não vou falar aqui, não vou falar, claro. Mas, depois eu pesquisei sobre esse lugar e vi que a nossa expedição, algum pessoal nosso andou passando para esses lugares aí, todo mundo calado, tranquilo, mas tudo foi verificado, depois a posterior e dessas informações. E aí, depois disso, ele foi levado, um dia chamaram, chamaram-no para levar ali para onde seria hoje os igurates, que era um matagal danado, deixaram ele lá e falaram que era um contato que já estava acontecendo a acontecer, quem deixou ele lá, deixou ele correndo, falou, eu tenho que ir embora porque já está começando aqui. E ele ficou em pé lá e começou a ver algumas luzes, algumas coisas diferentes acontecendo. E aí, ele começou, eu estou contando assim como ele me contou, ele começou a ver como se fossem, ele falou que parecia que era um, eu vou falar assim, era um teatro, mas não tinha que ser fantasiado, porque ele quis dizer assim, parecia um cenário, um cenário montado de seres, ele falou que ele estava assim, olhando para frente assim, e de repente apareciam, surgiam assim, do nada, surgiam dois seres, um casal. Aí esses dois seres apareciam, aí ele via como que eram esses dois seres, que eram bem diferentes da gente, aí eles sumiam e depois apareciam outros dois seres em outro lugar, como se fosse um cenário de coisas acontecendo assim, aí ele olhava para esses outros seres, que eram totalmente diferentes dos outros dois que ele tinha visto. E que ao longo de que isso ia acontecendo, por exemplo, ele viu que de longe assim, vinha um cara que parecia que vinha, como se ele usasse um chapéu, uma máscara, ele tivesse um artefato na mão que vinha caminhando também, né, e na medida que ele vinha caminhando, ia tendo, como se fosse, não é acrobacias, mas como é que a gente chama quando tem aquelas danças, não é uma acrobacia? Uma coreografia. Coreografia, exatamente. E aí ele falou que na medida que aquele homem com o chapéu ia andando, que tinha um outro ser do outro lado, e esses outros seres iam aparecendo, mas como se fosse uma coreografia, não que eles fizessem movimentos, mas surgia, sumia, ia acontecendo aquilo ali assim, e que alguns apareceram até bem perto dele, ele falou, Otávio, esses que apareceram perto de mim não pareciam nem seres, eles pareciam ninjas, ele falou, eles tinham uma roupinha assim, os olhos eram diferentes, eles tinham uma roupinha que eles pareciam uns ninjas assim na minha frente. E iam desaparecendo e aquela coisa foi acontecendo, é como se ele estivesse ali e a realidade fosse transformando, é como se ela se, ela criasse ali, ela não estava criando, mas a impressão que ele tinha era essa, da realidade ali se moldando, apareciam dois seres, mas apareciam de ficar físicos, tá gente, não é uma realidade ilusória, de clarividência, de sensibilidade, sutil, não, eles ficavam físicos mesmo, ficavam físicos ali, aí aquela realidade se alterava e aparecia outra coisa para ele. Mas o fato é que naquela noite ele teve uma interação com cada uma das 49 raças, dos extradimensionais, cada um dos, os representantes das 49 raças foi pelo menos um casal, isso foi interessante, foi pelo menos um casal de cada uma das 49 raças e interagiu com ele. e a história foi tão, foi tão para mim, quando eu escutei aquilo tudo, eu já estava aqui dentro, eu já acreditava em tudo, já tinha passado a minha fase de verificar as coisas, mas aquilo que meu pai contou para mim foi tão louco do jeito que ele me contou assim, que eu pensei, não, papai deve estar exagerando. Aí eu acho que eu até falei com o Ura, não sei se foi com o Ura que eu falei assim, eu falei, gente, papai está se achando demais, ele me falou que teve um contato com cada um dos representantes das 49 raças. A Ura falou, não, mas ele teve mesmo, ele falou para as pessoas e tal, eu achei que ele estava exagerando para mim. Eu lembro que na época ele me contou, eu sabia, não sabia desses detalhes, é a primeira vez que eu estou ouvindo os detalhes, mas aquele negócio, eu conheci o Milton e eu sabia que ele era uma pessoa cética, pé no chão, bem 3D e tal, ele não era viajante na maionese, nada dessas coisas, então eu fiquei muito surpreso, extremamente surpreso, não é? Eu fiquei assim, fiquei bem impressionado, assim, bem impressionado. Aí depois disso, eu não sei se foi pouco antes ou depois, eu já não sei, na época, teve um momento de a gente pegar as nossas placas, que eram os nossos arquivos cósmicos, eu fiz parte primeiro do, eu acho que eu e o Felipe a gente fez parte dos mesmos grupos, a gente fez parte dos representantes dos mundos interiores, que a gente acessou nas galerias ali, então, então assim, essa vez para mim foi também algo que para mim foi bem impactante, eu peguei duas placas dessa vez, caíram no meu pé assim, duas placas, uma apareceu uma ardósia e não tinha nada assim, e a outra apareceu um granito bruto, e aí o Randir falou, pode pegar, aí eu peguei, olhei e falei, mas não tinham códigos e tudo, aí ele falou assim, aperta essas placas aí, aí na hora que eu apertei assim, nessa diardose, começou a aparecer como se fosse um raio laser escrevendo um monte de código assim, de um lado, do outro, aí o Randir, aí fotografaram, o Oswaldo fotografou, e o Randir anotou os códigos ali para mim, e o que eu achei legal é que tinha uma luz verde, não sei, eu acho que devia ter também uma luz verde ali na parede, ficava, primeiro, essa luz ficava, uma luz muito forte ficava na parede, e aí o Randir falou assim, você vai ter que devolver sua placa, a placa é como se fosse o nosso arquivo contando a nossa programação da nossa missão cósmica aqui embaixo, e eu falei, mas como é que eu devolvo? e ele falou, é só você colocar naquela luz verde ali, e aí eu peguei a minha placa, as duas, coloquei empilhada assim, e eu fiquei segurando muito forte assim dentro da minha mão, porque eu senti ela presa na minha mão, e aí eu fui colocar dentro da luz, mas eu não soltei a placa, tipo, soltei dentro da luz, eu passei a mão assim dentro da luz, e quando a minha mão saiu de dentro da luz, ela só estava assim, não tinha mais nada dentro da minha mão, ela sumiu ali na minha mão, e eu lembro assim, eu sofria de sinusite, de passar mal todas as noites, todas as noites, passava muito mal todas as noites, eu lembro que esse dia que eu entrei na caverna para pegar a placa, foi a última crise mesmo de sinusite que eu tinha tido, desapareceu completamente o meu problema de saúde, mas eu fiquei uns três meses meio fora do ar, assim, quando eu peguei essa placa, e fiquei bem tentando me encontrar assim, meio em crise, eu lembro que eu cheguei, o Urandir pediu para falar no microfone, eu tentei falar rapidamente e me trancar no chalézinho que eu estava, porque eu não estava dando conta nem de lidar com o que todo mundo queria perguntar para mim, eu fiquei trancado, fechado, porque eu fiquei bem esquisito, assim, e aí teve depois a fase da placa plasmada, e a fase da placa plasmada, meu pai era um dos representantes que ativava as pessoas, você lembra disso? Lembro. Ele ativava as pessoas para elas poderem acessar a placa plasmada, e aí tinha uma viagem que era para ele estar na viagem, para as pessoas pegarem a placa, e ele não foi, ele não veio, e aí tinham 400 pessoas na viagem, e aí o Urandir chegou e falou assim, ah, então, essa viagem deve ter a placa plasmada para as pessoas, porque o Milton Reis vai chegar aí para ativar as pessoas, e aí eu lembro que eu falei, caminhei até ele, falei no ouvido dele que meu pai não estava, e aí ele falou assim, não, mas a gente vai ver alguma coisa aí, e aí eu fiquei bravíssimo com meu pai, falei, meu pai é o responsável, tem 400 pessoas aqui esperando, e não sei o quê, e aí ele chegou, e, não, chegou não, aí ele não tinha chegado ainda, aí o Urandir me falou assim, não, mas a gente achou uma solução, aí ele falou comigo assim, e na época eu estava com um relacionamento bem conturbado com o meu pai assim, porque eu achava ele muito cabeça dura com as coisas, ou assim, depois disso minha relação melhorou muito com ele, mas na época a gente era meio assim, parecia até que tinha uma certa competição, a gente ficava meio assim, sabe, aí o Urandir me falou assim, não, eles já deram uma solução para a gente, eles falaram que você é partícula dele, e, então você pode fazer esse trabalho, e aí eu fiquei, em vez de eu ficar feliz de poder fazer o trabalho, eu fiquei ofendidíssimo, eu fiquei ofendidíssimo, porque ele falou que era partícula dele, eu pensei, o que você está falando que eu sou partícula daquele temor? Partícula, pessoal, só para quem não entende a nossa palavra é Ardo, partícula é como se você fosse um irmão vibracional, energético, não só a ligação sanguínea, mas também uma ligação vibracional, então podia ser substituído um ou outro para um determinado trabalho. São que saíram de um mesmo eu superior ali, e aí vocês fossem irmãos ali, de uma mesma fonte. Exatamente. E na época, como a gente estava muito com essas diferenças, eu não concordava com o jeito dele fazer as coisas, nem ele com as minhas e tal, então ter falado que eu era partícula dele, queria dizer que vibratoriamente eu era muito parecido com ele, então aquilo ali para mim foi um horror na época, falei, nossa, que coisa horrível e tal, aí eu fui para a caverna para fazer essa parte do trabalho, que era ficar ativando as pessoas ali, a gente foi para lá duas da tarde, eu lembro, duas da tarde a gente saiu para a caverna, e a gente ficou trabalhando as pessoas, a gente só passava a mão na testa das pessoas para elas poderem entrar na caverna e acendiam os códigos das placas das pessoas, plasmadas na parede da caverna, elas olhavam e saíram. Mas quando, eu fiquei lá de duas da tarde até sete da manhã, eu lembro inclusive que seis e pouco da manhã chegou o Felipe lá para ver se liberavam alguns códigos novos, ele ficou lá com a gente e a gente voltou na mesma caminhonete até de manhã, o sol já tinha nascido e a gente lá de manhã. Mas eu achei interessante dessa vez que quando foi para começar essa tarefa, o Urandir falou assim, ah, vamos entrar aqui na caverna, a caverna tem que acender e ficar fosforescente. Eu falei, acender a caverna? Ficar fosforescente? Aí ele falou, eu preciso gerar algum fenômeno, algum teletransporte. Aí tinha uma menina na nossa equipe que falou assim, ah, eu perdi no mato ontem a minha correntinha. Estava até embolado com a minha, eu acabei perdendo a minha gominha de cabelo também. Aí o Urandir falou, então tá, vamos trazer isso aí. Aí ele fez, a gente esfrega as mãos, pensa não sei o que, faz não sei o que, fez um monte de coisa assim. E aí, de repente, a caverna inteira acendeu, ficou aquela cor fosforescente assim, e isso foi muito legal. Aquela cor fosforescente assim, aí a gente olhou para o chão, estava lá a correntinha de ouro da menina, com o cabelo dela, porque a gominha saiu com um pouco de fio de cabelo de mulher, você já viu, saiu tudo embolado ali no meio do negócio ali. Aí eu olhei para aquilo ali, a menina é isso mesmo, pegou, como se fosse coisa mais normal, achou o meu negócio. E ali a gente começou, e o... tinha o Odir na época, trabalhando em parceria com... Saudoso Odir. Em parceria com o Urandir. Eles ficaram na entrada da caverna, um tinha que contar quantos ultradimensionais passavam, outros quantos energéticos. Isso, você está com a memória boa. Para a gente saber ali, o momento que era para começar a tarefa. E assim a gente ficou a noite inteira lá, a fila chegando, ativando o pessoal, até que... até que aí meu pai chegou de viagem, assumiu o posto dele, eu não precisei mais fazer essa tarefa, mas antes disso, antes disso, ia ter a descida para trabalhar lá embaixo, meu pai chegou, ele assumiu essa tarefa, e o Urandir falou assim, gente, choveu demais, a estrada está uma lama só, nenhum carro baixo passa, então eu gostaria que ninguém passasse de carro, porque senão vai atolar, vai estragar, só as caminhonetes para levar as pessoas, por favor, e aí passou o meu pai de carro, assim, e eu ia a pé, aí ele, entra aí, aí eu, pai, mas você não ouviu o Urandir falando, entra aí logo, menino, que não sei o que. Aí eu entrei no carro, aí eu falei, você não vai pegar a estrada, ele falou que não é para ninguém pegar a estrada, que não sei o que, para não atrapalhar, que você nem está de carro traçado, aí ele assim, você é besta, menino, eu que sei o que eu estou fazendo aqui. Aí aquela irmã Lori, bem Milton, bem Milton. A irmã Lori, você lembra dela? Lembro. A irmã Lori ainda passou assim, do nosso lado, eu falei, eu posso ir aí com vocês também, meu pai falou, o carro vai ficar muito pesado, eu não vou conseguir passar, eu estou com a técnica aqui para atravessar a estrada, falei, pô pai, não dá filha, por causa da estrada, tá bom. Aí ele começou a andar na estrada, derrapando aquela loucura, aí chegou, quando chegou no meio de um caminho lá, que não tinha nem espaço na lateral, o carro simplesmente já afundou ali no meio da estrada, ou seja, ninguém passava mais para ir nem para voltar, para começar essa tarefa. Aí, teve que chamar trator, para continuar a tarefa das placas e tal, e meu pai ficou lá no carro segurando o volante assim, acho que ficou com vergonha de descer, já que tinha pedido, aí o Urandir chegou, eu estava na perada, aí eu desci do carro, puto, desci do carro, fui lá no Urandir, falei assim, olha só esse teimoso, você falou lá na palestra que não era para vir de carro, que não sei o que, ele foi, me pôs no carro, falou que não sei o que, e você ainda fica falando para mim que eu sou partícula dele, isso é um absurdo, que não sei o que, aí ele todo calmo olhou assim, meu pai, ela segurando o volante do carro, ele olhou para mim e falou assim, não, mas vocês são partícula mesmo, aí, aí, desbloquearam o carro, e nesse dia que meu pai, que ia fazer o tarefa, foi liberado para a gente, que já tinha acessado as placas antes, físicas, a gente acessar também a placa plasmada, isso, plasmada, né, então aí eu tive a experiência de chegar lá, já entrei na fila, igual todo mundo, estava meu pai lá ativando todos nós, e entrei lá na caverna, dava para ver uma imagem, que parecia um, não sei se era uma divindade, tinha uma imagem, tinha um ser, tinha um ser, um plasma de um ser na pedra, assim, logo na entrada, assim, depois eu entrei, e fiquei de frente lá, para a parte minha da caverna, você entrou sozinho em grupo? Era um grupo, mas cada um tinha um lugar, isso, não tinha ninguém, era posicionado na galeria, ou coisa, é, e eu lembro que eu olhava para o lado, eu não conseguia ver os códigos das outras pessoas, eu fiz isso, eu quis dar uma olhadinha, não conseguia. Não dava para ver nada, e aí eu olhava assim, apareciam os meus códigos, eu anotava, depois aquilo mudava, dava um negócio assim, e mudava, apareciam outros códigos, eu anotava. Foi uma loucura. Foi muito legal. Aí a gente teve esse outro acesso, é, das placas, que eu achei bem legal, assim, é, essa experiência aí também, para mim, foi super, super, super interessante. Né, e algo sempre te transforma, gente, é uma experiência que eu acho, não pelo fenômeno, existe alguma coisa ali dentro de você, você está acessando, pensa que você está acessando uma parte de você, porque é uma parte da sua essência, que você trouxe ali, no material extraterreno, né, extradimensional, e você criou ali, a sua codificação, programação ali, que tem, você está entrando em contato com a sua essência primária. Então, quando você toca ali na sua essência, no seu padrão original, ali é o que restou do seu padrão original, está ali, porque você, né, a gente se perdeu ao longo de vários, muito tempo aqui no planeta. Então, na hora que você acessa aquilo, aquilo te dá um choque. Inclusive, foi feito para isso, isso é uma tecnologia que foi feita para isso aí. Exatamente, para dar esse choque. Exatamente, é isso aí. Para você começar a falar assim, eu entro em contato com você, mas em contato com você mesmo, com o seu padrão original ali. Então, não tem como você sair de uma experiência dessa, do jeito que você estava antes. E aí, depois desse segundo acesso, eu já estava me programando para ir para a França, porque saiu lá na... O Urandir não analisou a minha placa na época, não interpretou, mas saiu na apostila algumas coisas, e eu interpretei pela apostila que tinha, que tinha missão em vários países no exterior. Então, eu quis ir para a França, na época, porque eu vi que tinha a missão de ativar bases, abrir novas bases, propagar para as pessoas de outros países, ajudar a desenvolver habilidades das pessoas. Então, eu acabei indo para a França para poder seguir esse caminho. Eu lembro que eu falei com o Urandirantes, falei, a gente vai ficar órfão lá assim, tipo, longe de tudo. Ele falou, não, não, vocês vão ter um acompanhamento, muita coisa vai acontecer. Mas tem alguma razão por que você escolheu a França? Porque, geralmente, sempre que o pessoal que você foi para estudar, foi fazer mestrado, doutorado, aí o que acontece? A maioria aqui no Brasil sempre foca nos Estados Unidos. Então, eu pensei, eu sempre fiquei curioso, até me ver assim, por que você escolheu a França? Tem alguma razão? Eu estou perguntando isso, gente, porque mais para frente, ele vai continuar o relato dele, ele teve um papel muito importante nas nossas expedições, inclusive, pegar placa, conseguir acessar a placa na França. Sim. Então, eu queria entender só isso, porque eu acho que deve ter alguma coisa. Na verdade, eu acho, por exemplo, eu acho que muitos brasileiros têm uma visão, a visão dos Estados Unidos de Miami, Nova York, pouca gente conhece o país mesmo. Eu acho os Estados Unidos um país lindíssimo, lindíssimo, até em termos de parques nacionais, esse tipo de coisa. E é um país que eu achava muito legal. E na época, mas não me passou pela cabeça para os Estados Unidos, eu senti uma coisa muito forte me puxando para a França. E aí me perguntaram, você sabe falar francês? Não. Sabe alguma coisa da França? Não. Não sabia nada. E eu oscilei entre dois países. Saiu lá que eu tinha missão em nove países. Eu pensei em ir para o Canadá, que eu tinha muita vontade para o Canadá, ou para a França. E aí o que me fez escolher a França foi que, como eu vi que eram missões em nove países, eu achei que a Europa seria um ponto mais estratégico para eu começar, porque é tudo pertinho ali. Então, se eu tivesse de viajar para um país para o outro para ativar bases, por exemplo, você pega um carro rapidinho e você chega em outro país. Tá, essa é a parte lógica. Agora eu pergunto, o ímpeto para ir para lá foi em cima de uma intuição? Foi. De uma sensação interna? Foi um sentir muito forte. Não foi uma decisão lógica. Foi um sentir forte. Foi um sentir muito forte. Um sentir muito forte. Eu sou muito guiado por isso. Então, assim, foi um sentir muito forte. E aí eu cismei também. Eu tinha uma frustração muito grande que eu queria ter estudado música e meus pais nunca tinham deixado. E aí eu cismei que eu ia estudar música na França também. Eu não fui para fazer mestrado. O mestrado, na verdade, foram maneiras que eu achei para eu conseguir me manter no país. Eu fui realmente, a minha missão era uma missão d'áquila. Na época, Projeto Portal. Mas assim, era uma missão d'áquila. Eu falei assim, eu quero ir para criar um núcleo, eu quero ir para despertar as pessoas, só que para eu estar lá eu preciso de estar trabalhando, eu preciso de estar fazendo um mestrado, porque senão o país não te permite ficar. Então o resto foi tudo. E aí o... Na época eu queria mexer com alguma coisa de música, aí o Urandir, um dia antes de eu ir, eu falei, esse dia eu perguntei para ele se eu ia ficar órfão. Aliás, eu quero contar uma outra história antes dessa, eu vou voltar para essa, tá? Vai lá. Então, gente, eu lembrei de uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu já ia me esquecendo. Quando você está conectado com sua missão, gente, as coisas elas fluem de um jeito muito diferente. Então, na época de eu pegar a placa, eu estava muito apertado financeiramente e antes de eu decidir ir, tinha que fazer uma tarefa no núcleo, um treinamento com uma seta de ouro que estava dentro de uma pirâmide. Ficava pendurada a seta, a gente deitava com a seta para ativar o nosso frontal, essa região, que é muito importante para os nossos treinamentos. Isso tinha que ser feito antes da época das placas. E aí eu falei assim, ah, gente, eu não vou nem fazer esse treinamento da pirâmide porque eu estou sem dinheiro nenhum, eu estava sem dinheiro nenhum. E meses antes, eu tinha tentado vender uma calculadora HP 48GX que eu tinha estudado na engenharia e um scanner que eu tinha. E eu anunciei em jornal, porque eu anunciei em jornal classificado, ninguém me procurou para comprar nada. Ninguém, 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 ninguém. Aí um dia eu falei assim, ah, eu comecei a sentir, eu comecei a sonhar toda noite que eu estava numa clareira olhando para o céu assim com umas pessoas. Tinha uma pessoa loura assim do meu lado, uma senhora do meu lado, que a gente estava olhando as estrelas e era uma sensação muito boa. E toda noite eu sonhava com aquilo, sonhava com aquilo, sonhava com aquilo. Eu falei assim, eu preciso ir para a fazenda para ir nessa tarefa de placa. Veio o quê? que veio de novo, que eu vou contar depois. Aí veio aquilo, eu fui ficando daquele jeito assim, mas aí eu pensei, gente, eu não tenho um centavo no bolso, eu não tenho como viajar, eu não fiz a tarefa da pirâmide que custava cinco reais, eu não tinha cinco reais para pagar a tarefa. E eu não tinha férias no meu trabalho ainda, não tinha dias suficientes para poder viajar. Aí eu falei, gente, mas logicamente não tem como eu ir. Eu falei, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, de alguma forma eu vou. E aí, eu não consegui o dinheiro para fazer a pirâmide, mas eu falei assim, parceiros, é o seguinte, eu quero ir pegar minha placa, eu quero fazer o treinamento, eu sei que precisa ir nessa pirâmide, na seta primeiro. Se eu estiver aqui nesse negócio mesmo, eu quero um sinal. Aí eu fui pegar meu carro no estacionamento, meu pai tinha emprestado a vaga de estacionamento dele lá no centro onde eu trabalhava. Saí com o meu carro, quando eu saí da vaga, eu vi que tinha um negócio debaixo do carro. Falei, eu vi pelo retrovisor assim, falei, ué gente, ninguém jogou uma pedra debaixo do meu carro. E aí eu desci para ver essa pedra. Aí tinha um negócio embolado, e aí eu desembolei. Na hora que eu abri, tinha uma nota de cinco reais dentro do negócio. Foi muito louco, eu ia esquecer dessa história, mas essa história é muito louca. Olha que loucura, gente. Tinha uma nota de cinco reais. Aí, gente, na hora eu falei assim, gente, é para eu fazer o negócio. Aí eu fui e fiz a seta. Aí, eu pensei, poxa, agora eu tenho mais dois objetivos, eu tenho que conseguir o dinheiro para viajar. três, eu tinha que conseguir o dinheiro para viajar, eu tinha que conseguir os dias de férias, eu tinha que conseguir vaga, porque eu já tinha ligado para o núcleo e era o ônibus que saía de Belo Horizonte, já estava esgotado e tinha uma fila de espera gigantesca. Aí eu falei, coloca meu nome na fila de espera. E aí eu fui desanimando, foi chegando o dia final, nunca chegava. Aí, de repente, quase nos dias de viajar, uma semana antes, eu acho, o núcleo me ligou e falou, Otávio, o seguinte, cara, eu não sei explicar o que aconteceu, mas assim, todo mundo que estava na sua frente desistiu de ir. Caraca, não era uma, hein? Várias. É, várias pessoas, todo mundo desistiu de ir. Tem a sua vaga, no ônibus para ir. Você vai? Eu falei, eu vou, eu vou. Eu vou. Tá, então, olha, você tem que pagar até sexta-feira. Era tipo terça. Aí eu pensei assim, tá bom. Aí eu pensei assim, meu Deus, e agora? E agora, como é que eu vou fazer? E tal. Aí, eu estava no trabalho, eu trabalhava com tecnologia de informação, estava lá na frente do computador. aí tocou o meu telefone. Eu tinha um celular, tocou o meu celular na época. Aí tocou o meu celular, eu atendi. Aí, uma pessoa falou assim, olha que coisa absurda. Então, olha só, eu estou com um jornal velho aqui, é você que ainda está vendendo uma calculadora HP 48, um jornal velho. Olha. Eu falei, estou vendendo, estou vendendo, não tinha conseguido vender. Aí, eu quero. Vendi a calculadora. Um dia depois, mesmo telefonema, uma outra pessoa comprou meu scanner. Não, olha só. Foi uma história muito absurda, mas foi muito absurda. Mais escancarado impossível. Foi muito absurda. Aí, eu me empoderei, porque depois que eu tinha visto tudo o que tinha acontecido, falei assim, agora só faltam as férias, mas vai dar certo. Aí, eu entrei lá na sala do presidente da minha empresa, batia na porta, posso falar com o senhor e tal. Aí, eu entrei lá e falei assim, é o seguinte, eu sei que eu não tenho direito a férias ainda, acabei de começar a trabalhar, mas tem um processo muito importante que eu gostaria de fazer uma viagem, uma coisa pessoal que para mim tem um valor inestimável e tal, que seria, na semana que vem, tal dia, eu precisaria me ausentar alguns dias. Eu posso até pagar depois, trabalhar, vocês descontam, não me pagam. O que vocês quiseram, eu negoci. Aí, o presidente olhou para mim e falou assim, não, não, tá bom, pode ir. Eu falei, tá, e como que eu reponho isso para vocês? Não, não preciso de repor, viajar tranquilo. Aí, eu fui. E aí foi a placa, a história da placa. Olha que loucura, olha só. E o detalhe, a clareira, lembra do sonho que eu falei que eu sonhei? Sim. Botaram a gente na caminhonete e levaram a gente, antes da gente descer por aquela cordinha para chegar na entrada da galeria, a gente ficava em cima ali. Isso. E ali era a clareira que a gente ficava esperando. No milharal. É, no milharal, olhando as estrelas. E a pessoa que estava do meu lado era a Célia Regina, que é loura, a senhora é loura. Igualzinho o que tinha acontecido, né? Ou seja, foi premonitório. Foi muito impecável. E a clareira tinha sido aberta de recente, porque aquela parte do milharal era toda fechada. Então, naquela época, o Urandir começou a abrir aquela parte justamente que a gente estava começando a fazer os trabalhos ali no milharal. Não era muito antiga aquela clareira. É, exatamente. Então, assim, esse é o detalhe da placa que eu achei muito legal. que é quando você está conectado com aquilo e você se sente no seu coração. A gente tem que prestar muita atenção na voz, assim, ao falar do nosso coração. O pessoal acha que isso é emocional, né? Tipo, eu estou olhando para uma mulher que eu achei linda, estou ali interessado, por exemplo, aí falam assim, ah, o seu coração... Não é o seu coração, não. Você está sentindo tesão, você está emocionalmente apaixonado. Você está falando, existe uma voz que é a sua intuição, a sua conexão com o seu eu sou ali. Aquilo ali está te falando, é isso aqui. E quando você olha para aquilo, você não tem dúvida, você não vai ficar oscilando, você não pode se perder nessa que eu poderia ter decretado, ah, eu sinto vontade de ir para a fazenda, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, acabou. A vítima, né? É, acabou. Ah, sou cotadinho, não tenho, não posso, não consigo. Então, isso para mim foi muito importante. Com relação à França, tem uma história bem similar a essa também, eu vou contar agora, só um minutinho. Então, pessoal, agora eu lembrei da questão da França, quando eu fui para a França, teve um episódio que eu achei muito legal. Logo antes de eu ir, que eu parei para, eu ia contar essa história, acabei parando para falar a história da placa. Mas logo antes de eu ir para a França, eu pedi para conversar com o Orandi. E eu falei com ele assim, eu não vou ficar órfão lá e tal, comecei a falar isso. E aí, eu estava com essa vontade de mexer com música e tal, essa vontade, que hoje eu entendo que eu tenho esse trabalho de frequência sonora, as modulação, mas na época eu não tinha conhecimento nada disso. Eu tinha só a frustração dos meus pais não terem. Você gostava? Gostava, mas eu não entendia nada. Jura? Eu pensei que você tocasse baixo desde pequeno. Eu não tinha nada, não. Meus pais não tinham me deixado, não. Eu estava crítico que você era desde criança fazendo essas coisas. Não, eu tinha essa frustração de não terem me deixado aprender e aí eu tinha um negócio no coração que eu tinha que entender música. Eu não sabia de onde que vinha isso também. Olha que coisa interessante. Eu já era... Crítico que você já tocava desde criança. Eu era formado em... Só em engenharia, mas eu não entendia nada de música. Eu não sabia nada. Eu só tinha tocado no grupo do Maurício Tizumba, que era batuque lá. Só isso, assim, fazer umas batuques. Aí o Urandir falou assim, não, você vai trabalhar com... Você vai entender de composição, você vai mexer com coisa de gravação, você vai entender. E uma outra coisa aí que eu não lembro o que é, que eu acredito que seja a questão das frequências sonoras, que até na minha tarefa de... Quando teve o meu trabalho com a Eli, foi também por frequências sonoras. Eu sei, eu estava lá. Eu estava lá, eu lembro. E aí ele falou, então é música? Tem a ver com música? Ele falou assim, você vai começar com música lá. Ficou na minha cabeça, começar, parece assim, então vai vir outra coisa depois. E aí eu cheguei... O que a sua cabeça pensa? Você é engenheiro. Eu cheguei na França. Mal falava francês, porque eu tinha vendido uma empresa que eu tinha logo que eu fui para lá e eu tinha acabado de ficar solteiro também na época. Então, com o dinheiro na mão, solteiro, aí eu fui para a festa, antes de ir para a França, eu batava as aulas de francês, não estudava direito. E fiquei lá em Belo Horizonte festejando. Cheio de barzinho, cheio de coisa. Cheio de barzinho e tal. Caindo para dentro. E aí, eu... Quando eu cheguei na França, eu falava muito mal francês. Mas eu pensei assim, puxa, se é para eu mexer com algo de música, a minha mente racional falando, e eu sou engenheiro, eu não entendo nada de música, eu vou tentar um mestrado na área de engenharia do som. Porque assim, é uma coisa que é aceitável. E aí, eu fui, procurei, fui na Universidade de Paris 8 lá, procurei o departamento de música, pedi o meu mestrado em engenharia do som. Parecia que estava dando tudo certo. E aí, aconteceu uma coisa estranhíssima. Todos os professores já tinham voltado para dar assistência na universidade, e o professor que tinha que assinar o meu documento estava de férias, ainda não tinha voltado. E aí, como ele não voltava para assinar, já estava chegando o dia de eu ir na Prefeitura de Polícia da França, de Paris, para dar meus documentos. E se eu não tivesse os documentos, eu ia ter que ir embora. E eu comecei a ficar desesperado. E aí, eu ia lá sempre, ele já voltou, não, não voltou, eu desesperado, desesperado, desesperado. E aí, ainda aconteceu, eu dividi o apartamento com um médico e um dentista, que eram os dois brasileiros. O médico entrou numa crise de relacionamento, ele era casado, e estava separando, estava meio mal. E o dentista, ele saiu da casinha, assim, ele ficou muito doido. E aí, ele começou a pegar coisa nas lixeiras, querer fabricar chup-chup para vender, ele ficou muito fora do eixo, assim. E aí, eu estava voltando da faculdade muito triste, assim, que eu não conseguia o professor para assinar o meu negócio. E aí, um dia, eu cheguei em casa, eu não vou citar o nome da pessoa, né, mas fulaninho. Aí, eu cheguei lá e falei, e aí, fulaninho, tudo bem? Aí, o fulaninho olhou para a minha cara e falou assim, estou pensando em suicidar. Caraca! Ai, gente! Aí, eu olhei para a cara dele e pensei, aí eu pensei, gente, minha vida está um caos. Eu não conseguia, eu não conseguia, como eu não conseguia a assinatura da universidade, eu não conseguia os documentos, eu não conseguia os documentos, eu não conseguia trabalhar. Eu já estava sem dinheiro, eu já estava passando fome, eu estava comprando um saquinho de arroz por semana com uma lata de atum que eu ia diluir todo dia um pouquinho, e um pouquinho de pão de forma, passando fome mesmo, perdi não sei quantos quilos, assim. Foi um horror total. E a minha família não queria que eu ficasse lá, então, eles iam fazer de tudo para eu ter que voltar, né? E aí, eu cheguei, eu pensei, gente, eu estou com fome, eu estou sem dinheiro, minha universidade deu tudo errado, e agora eu vou ter que explicar para a polícia porque tem um corpo dentro do meu apartamento, né? Aí, eu fiquei desesperado, e aí o cara falou assim, não, não, mas, Otávio, eu estou beleza, está tudo certo, está tudo certo. Eu falei, como assim, tudo certo? Ele falou tudo certo, porque, olha só, você podia ter entrado aqui, olha o nível de loucura do cara, você podia ter entrado aqui e perguntado assim, e aí, fulaninho, beleza? Aí, eu responderia para você, uh, beleza, está tudo certo, mas aí, você olharia na minha testa, estaria escrito, suicide. Nesse nível? Nesse nível, nesse nível. Aí, a gente tentou... Tudo deu vontade, você sai correndo, cara, pô? Aí, eu pensei assim, vou avisar a família dele e tal, mas aí, foi mais um daqueles momentos que eu olhei para mim e falei assim, para a lógica, eu estou sem dinheiro, eu estou com fome, já estava começando, estava bem frio, eu lembro que os meus amigos compraram, fizeram uma vaquinha para comprar uma blusa de frio para mim, que eu iria pagar depois, e tudo assim, aquele caos, assim, mas eu falei assim, eu não vou desistir, porque eu pensava muito no compromisso, e isso para mim é uma coisa muito forte, eu falei, eu não vou desistir, se eu tiver de voltar para o Brasil, vai ser assim, quando acabou tudo, 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 deu tudo errado, ok, mas por enquanto eu considero que eu não vou desistir, eu vou continuar indo na universidade, e aí eu continuei indo, nada do professor chegar, e aí um dia, eu esbarrei lá com um cara, conheci um cara, e descobri, achei que falei português, alguma coisa assim, e ele era, ele era, ele falava português, e esse cara, perguntou da minha situação, e eu expliquei que eu estava com esse, com esses problemas todos, todos lá, que não conseguia a assinatura do professor, e ele falou assim, toma meu cartão aqui, da minha sala, meu escritório é tal, aqui na universidade, eu trabalho aqui, vem aqui amanhã cedo, me procura, quando eu cheguei lá, esse cara era advogado, ligado lá à universidade, e ele chegou para mim, e falou assim, eu olhei o seu caso, eu tenho uma boa notícia, e uma má notícia para você, aí eu falei, qual que é a boa notícia? Ele falou, a boa notícia é que eu consigo te inscrever na universidade, eu falei, e a má notícia? Sem a assinatura do professor, a má notícia é que eu não consigo te inscrever no mestrado, eu consigo te colocar num curso, que eu acho que você não vai aceitar, porque não tem nada a ver com você, você é engenheiro, eu consigo te inscrever na faculdade de música. Ah, você está brincando. Não, cara. Gente! Muito louco. Caraca, esse cara aí. E aí eu lembrei do Ura, falando que eu ia estudar música lá, né, cara? Que loucura isso. Olha que loucura. E aí, eu falei, ué, eu quero, eu quero. Ele até foi assim, você quer mesmo? Eu falei, eu quero, eu quero, é esse mesmo que eu quero. Aí eu pensei assim, bom, Dó Ré Mi, é Dó Ré Mi em qualquer lugar do mundo, não tem problema não saber falar, francês, né? Eu não sei nada de nada mesmo, aí eu fui para a universidade, entrei na universidade, aula de música, e na França você pode se inscrever em vários outros cursos, né? Eu escrevi em filosofia, apesar que eu não entendi quase nada, inscrevi no primeiro ano, pelo menos, inscrevi em, em, em aula de francês, e eles tinham um curso até da língua dos maias, dos aztecas. Olha que loucura. Eu me arrependo até hoje, não tenho inscrito nisso aí, para aprender essas coisas. E aí eu fui fazer aula de música, na primeira aula, assim, aí os meus colegas, assim, e aí você, você estuda o quê? Ah, eu tenho sete anos de conservatório de violão e dez de piano. E você? Eu não sabia tocar nada, não sabia nada, né? Na primeira aula, a professora chegou lá, colocou uma orquestra, eu lembro, que era um compositor que se chama Borrodine, que é um russo, aquele tom de instrumento tocando, aquela coisa louca lá, assim, e aí ela fala assim, o exercício de vocês é escrever a partitura do segundo contrabaixo. aí eu falei assim, gente, eu não consigo nem identificar, nem o que é um contrabaixo nessa bagunça de instrumento, ainda vai escrever a partitura. Então, o resultado, eu tomei bomba em tudo, né, no primeiro ano e não desisti. E aí, no primeiro ano, a professora chegou pra mim, que é uma história que eu acho marcante, ela chegou pra mim, pra um amigo colombiano que eu tinha, lá na faculdade, pra uma francesa, colocou nós três numa sala assim, e falou assim, vocês três, vocês são as três maiores negações que eu já vi nessa universidade até hoje. Pelo amor de Deus, saiam daqui, se inscrevam em qualquer curso, mas esqueçam a música. Vocês não têm afinidade musical nenhuma, vocês não servem pra pensar nisso, vocês são péssimos, horríveis, né, aí a francesa começou a chorar, e eu e o colombiano, a gente ficou com ódio nos olhos, assim, a gente ficou com muito ódio, assim, porque ele era DJ, ele não sabia também nada de nota, né, então eu e ele eram um dos casos que não era de conservatório, e aí, ele virou pra mim e falou assim, vamos escrever de novo? Vamos. A gente falou, ele se matriculou de novo em música, só que esse ano a gente estudou todos os finais de semana, e aí a gente conseguiu passar nas matérias, e no final do ano, eles pegavam, tinha uma aula que era composição do nível 1, nível 2, nível 3, né, então eles pegavam as melhores composições, e no final do ano tinha um dia que a orquestra executava lá as de todos os níveis, e no final desse ano, eu ganhei a minha composição, só que no nível 1, né gente, o nível basicão lá de todos, aí eu fiquei lá olhando pra cara da professora, pensando, a ordinária, eu não sei, eu vou pra isso, e agora? E agora? Eu não sei o que. E agora? Só que ali eu cheguei à conclusão de que a música pra mim, eu já tinha entendido a base que eu queria, eu queria era tocar violão, compor e tal, e eu não queria ficar estudando as quatro estações, né, de Vivaldi, anotando lá, não sei o que, eu falei, gente, eu não vou virar maestro de nada, não quero nada disso, então eu peguei aquela base e comecei a montar, já tava montando um grupo ali, né, dos franceses, a gente encontrava, explorava os pontos da natureza, esse tipo de coisa, começamos a procurar as bases, e aí aconteceu, uma vez, uma coisa que eu achei bem interessante, foi que o Alan e o Urandir passaram pra gente um treinamento que a gente tinha, se visse um ultra em casa, a gente tinha que ir pro nosso ponto de treinamento, que era duas horas e meia da nossa casa, era em Blois, né, a gente morava em Paris, o negócio era em Blois, a gente chegou a ir lá, naquele sítio lá, naquele sítio. Isso, maravilhoso. E aí, a gente ficou um ano, na época eu com a Sonia, a gente treinava um ano, ia lá, sempre todo final de semana e ficava a noite lá. Você já tava namorando a Sonia, então, ou já tava casado. A gente tinha casado em 2006, eu acho. Aí, eu cheguei e fiquei lá fazendo esse treinamento, 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 e o Alan falou, esse treinamento é pra você ter a conversação. E aí, teve um dia que a gente viu uma silhueta que parecia que usava um macacão rodeando a gente assim no mato e eu escutava barulho como se fossem pessoas falando em radinhos. É um negócio muito estranho, eu fiquei vendo aquilo, aquela coisa andando, ela também, e aí a gente foi dormir, eu lembro que eu tranquei a casa toda. E aí, eu acordei com um canto de um pássaro, mas um som ultrassônico, era um negócio muito diferente, me acordando, um negócio assim, dentro do quarto, tudo fechado, um som de um pássaro gritando, um som muito louco, dentro do quarto, acordei assustado, tentei acordar a Sonia, ela não acordou, nada fazia ela acordar. Eu acordei e aí eu comecei a escutar uma vozinha, parecia uma criança conversando comigo, falando um monte de coisa. Eu não lembro, eu lembro que na hora eu entendia tudo, mas hoje eu não tenho a menor ideia do que me foi falado. Mas eu guardei aquilo, eu não falei com ninguém, porque eu falei assim, gente, eu vou falar que teve um pássaro estridente, depois escutei uma voz... Falava uma internal, cara. É, escutei uma voz de uma criança, eu não sabia como é que as coisas estavam aqui no Brasil, porque eu fiquei muitos anos sem vir diretamente aqui. Eu não sabia dos contatos com o Bilu, da voz, eu não sabia nada disso. E aí eu guardei aquilo para mim. Mas uma coisa que aconteceu, quando eu tinha seminário no Brasil, às vezes eu recebia a apostila, então eu dava uma olhada ali. E aí o primeiro seminário que teve depois disso, alguém mandou a transcrição para mim, que era o Urandir falando, falando assim, os parceiros falaram para a gente que o pessoal da França já começou a ter conversação com eles. Aí eu fiquei muito chocado, porque eu falei assim, mas eu não falei nada com ninguém do que aconteceu aqui, eu não tinha falado nada com ninguém. Hoje é óbvio, hoje a gente tem a cabeça que a gente pensa assim, é óbvio, aconteceu alguma coisa com qualquer um de nós, eles vão lá, falam para o Ura o que está acontecendo, e é óbvio que ele vai ficar sabendo, porque a gente entende o processo, que é esse. Mas na época eu falei assim, como que ele está sabendo? Eu não falei nada. Então assim, a gente começou a ter algumas experiências ali, não cheguei a ter aquela conversa, aí a gente organizou junto com o Alan para fazer a primeira expedição, você foi nas duas, foi nas duas, aí a primeira expedição... Foi no Tainchel. Foi no Tainchel. Nessa primeira expedição no Tainchel, teve um momento que ele foi para trabalhar frequência com os franceses lá no mato, e eu estava lá do lado dele, e ele falou assim, aí eu preciso ver se eu tenho autorização para fazer um fenômeno, o Urandir. Aí eu olhei nas árvores, os franceses estavam assim de frente para mim, estava o Urandir aqui do meu lado, aí eu olhei assim nas árvores que tinham no fundo assim, apareceu uma pessoa com um capuz, e uma lanterna, sabe essas lanternas lampião assim? Uma lanterna verde, parecia a lanterna do Lanterna Verde, um negócio verde assim, aí a pessoa apareceu, saiu como se saísse um eremita de capuz, na hora que ele falou, preciso ver se tem autorização, eu calado, quieto ali, aí saiu alguém de capuz ali, pôs a lanterna verde assim, passou a lanterna assim atrás, entrou e sumiu, aí o Urandir virou para ele e falou assim, ah, eu estou autorizado, vou fazer não sei o que, eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Mas isso foi no Tainchel? Foi no Tainchel. Tainchel é perto de Estrasburgo, isso, isso. É uma montanha. Que o nome significa a montanha dos deuses, que eles encontraram anos atrás várias pedras com símbolo de rostos de extraterrestres interagindo, discos voadores com as pessoas, esconderam isso lá no Museu de Estrasburgo, que você não consegue mais ter acesso, mas eu tenho as fotos das pedras. Aí, eu falei, gente, o que é isso aí? E eu não podia falar nos franceses ali e tal, aí eu fiquei esperando, os franceses saíram lá, eu falei, o Urandir tinha um treco ali, passou assim, não sei o que. Aí ele falou assim, aquele era o Bilu. Olha! É, aí, eu falei, o Bilu? Eu nunca tinha visto, eu estava longe disso tudo. Aí, eu falei, o Bilu? É, ele falou, aquele é o Bilu. É que às vezes, quando eu preciso fazer algum processo, eu preciso ver se eu estou autorizado a fazer aquilo, né? Então, quando eu perguntei, estava todo mundo de costas, eles não iam ver, mas aí ele apareceu e me mostrou sinalizando a luz, aquela luz ali, estava sinalizando que eu podia fazer que estava tudo ok, que estava tudo bem. Aí eu achei aquilo muito legal, Eu falei, nossa, que legal e tal, e eu vi ele aqui e tal, com a lanterninha, que não sei o que. E, e aí a gente teve aquela experiência, aí o que aconteceu? Aconteceu que foi uma expedição um pouco difícil, porque a gente planejou tudo de um jeito, e uma das pessoas que estava organizando a expedição, não sei o que aconteceu com essa pessoa na cabeça dela, ela mudou tudo e jogou nas minhas costas, falando que eu que estava sabotando. E eu lembro que ela falou um monte de coisa para o Felipe lá, e o Felipe estava meio engasgado comigo, assim, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Aí eu falei com o Urandir, falei, Ura, parece que falaram com o Felipe, isso aqui está tendo mal entendido, aí o Ura falou assim, não, chama o Felipe para conversar, a gente fez uma rodinha ali no Tenshell para a gente explicar para ele o que está acontecendo de verdade. Aí a gente estava lá no Tenshell, cheio de ultra, aquela nuvem de interação, estamos lá sentados conversando assim, a viagem, a temática era sobre a Joana Dark, eu acho que só você, eu, Urandir, ali que a gente vivenciou isso que eu vou falar dessa maneira, porque só a gente estava nesse lugar nessa hora. Detalhe, a Joana Dark, personagem histórica, tem a ver com as 49 rapos. Só para... Ela foi a última matricial das Amazonas, com a genética pura das Amazonas. Linhagem direta. Linhagem direta. E também lutava contra o sistema naquele momento, só que as armas eram outras. E aí na hora que a gente esclareceu tudo, ficou tudo bem assim, a gente levantou para voltar para onde o grupo estava, aí a gente escutou um barulho assim... Mas assim, gente, você está falando, eu estou lembrando, é um cenário. O cenário é tenebroso. A gente estava no topo do Tanshell, névoa, cheio de ultra, olha... Não, gente, o cenário assim, a gente andando no caminho, todo obscuro assim, aquele barulho assim, gente, parece uma cena de filme de horror. Filme de horror, parecia filme de horror. De horror total. Aí eu fiquei paralisado de medo, todo arrepiado, paralisado de horror mesmo, assim. Aí essa voz ainda falou assim, Uruki! Você lembra disso? Lembro. Aí eu lembro que eu só falei para o Uradir, assim, ó, é para você lá. vai lá, meu Deus. E aí o Uradir, gente, ele nem se abalou, ele simplesmente escutou chamando o nome dele e sabe sei lá o que quer que estava falando daquele jeito na hora e saiu caminhando na direção daquele ali. Na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade, entrou lá no meio do nada lá, ficou lá interagindo, conversando com o negócio, depois ele voltou e falou, ah, é a Joana Dark, ascensionada, ela está aqui para passar uma mensagem para o grupo, que não sei o quê. Aí ela ainda falou assim, eu cheguei para vocês cantando porque eu estava muito feliz. Eu falei, Deus que me livre desse canto. Meu Deus do céu. Quanto horroroso. Aí a gente teve essa experiência que foi muito, muito diferente, assim, e totalmente inesperada, totalmente inesperada, na primeira expedição ali da França. E aí era para a gente ter ido nessa primeira expedição no local das placas da França. Só que a pessoa que estava organizando, ela colocou um roteiro impossível que a gente não ia conseguir chegar lá, que gerou até um desentendimento entre a gente, porque eu tinha pedido tanto de prazo para a gente chegar lá e ela mudou o roteiro e não ia conseguir chegar lá. Então a gente organizou depois uma segunda expedição na França, que já seria voltada para o roteiro da Maria Madalena e que falaram, inclusive, para a gente chamar aquele, que os parceiros falaram que aquele autor Robert Howells, que o Felipe estava com uma frequência boa de se entrasse em contato com ele para ele poder participar. Aí o Felipe procurou o cara e o cara foi, deu palestra para a gente lá. Nos encontrou lá em Exxon, Provence. Isso. Ficou impressionado com as informações todas e a gente foi a segunda vez. Mas o que aconteceu? Antes dessa expedição, eu fiquei viajando, eu tinha o treinamento de ativar bases que eu tinha feito com o Urandir e com o Alan, que eles tinham passado para mim. Então eu ficava viajando nos finais de semana com a nossa turminha, fazendo os treinos e vendo onde aconteciam os fenômenos. e aí eu mapeei uns pontos ali na região do sudoeste da França e aí o Alan foi para encontrar com a gente para a gente verificar os pontos que a gente iria fazer a viagem. E a gente estava começando as pesquisas da Terra Convexa. Então a gente comprou um telescópio lá na França e a gente tinha que fazer as experiências no mar no dia seguinte e o nosso telescópio não estava montado. Então a gente passou por uma montanha e que estava cheio de ultra na montanha. Que era estranho, cheio de ultra na montanha. A gente viajando assim lá nos Pirineus. Aí eu falei com o Alan, Alan, é aquela montanha? Ele falou, poxa, mas a gente tem que montar o telescópio. Então a gente dividiu, eram dois casais ali, a gente dividiu, o Alan ficou montando o telescópio porque precisava da experiência e eu estava com a Sônia e na época a gente foi para tentar achar essa montanha. E aí eu achei essa montanha que era em São Martinlis. Tinha um espinhadeiro lá para subir, subir o negócio e quando eu cheguei pertinho da caverna eu tirei uma foto. Eu vi que tinha uma caverna não documentada, que não era uma caverna mapeada. E eu estava nessa busca do lugar das placas. E aí eu fui tirar uma foto, que era uma foto só para mostrar para o Alan e para o Urandir depois como que era a entrada dessa caverna, que era um lugar diferente, já que tinha tanto ultra indicando. E nessa foto apareceu uma divindade na foto, que isso não estava previsto. Então quando saiu uma divindade na foto... Divindade, pessoal, é um ser das 49 raças de nona dimensão, só para a gente usar essa terminologia para distinguir. Então quando saiu essa divindade na foto, eles falaram que aquele lugar era um lugar diferente, mas não me falaram o que era. Então veio para a segunda expedição, a gente fazendo tudo, e o Urandir não tinha falado ainda que aquele era o lugar das placas. Então, aí ele falou na véspera que poderia ser o lugar das placas. E aí estava o Alan, o Alex lá, mais uma turma toda do Brasil, a gente organizou um churrasco na cidade de São Matamês, pediu uma autorização para o prefeito. Foi numa pracinha. Isso, num campo ali do lado. Na beira de um rio. Isso, na beirada de um rio, um riachinho ali. Lindo lugar. E a gente, e aí eu, na hora que ia ser, os parceiros autorizaram quatro pessoas a pegarem as placas lá na França. Isso. Que foi o Alan, a Soniar, a Verinha, a Vera Tolentino. Vera Tolentino. E a Carrine. A Carrine, que era do núcleo da França na época. Isso. E aí, o Urandir e o Alan vieram me convidar para poder ir com eles também. não sei se foi uma... Hoje eu entendi agora nessa viagem, né? É interessante. Eu estava pensando nisso também. Entendi nessa viagem. Porque na época eu pensei que tinha sido... Ah, eles me deram essa regalia porque como eu ajudei a encontrar a caverna, né? Às vezes eu ganhei algum crédito para poder ver. Não foi por acaso. Tem a ver com agora, né? É, exatamente. Então eu fui lá e na hora de subir eu lembro que estava muito com regadio. Era a noite, era um espinhadeiro danado, né? Muito perigoso. A peça de seca. Ele ia cair lá embaixo, assim. Aí eu falei com o Urandir, não, Urandir, eu vou ficar aqui no meio do caminho e vocês podem subir. E ele insistiu bastante. Não, não, vamos lá, rapaz, para você ver e tal, que não sei quem. Vai ser legal, vocês vão gostar de estar ali. Eu, não, não, eu vou ficar aqui mesmo. Ele tem certeza que não sei o que. Aí tem uma hora que eu pensei assim, gente, ele está insistindo bastante, né? Para ver se tem certeza. Eu vou, vou fazer um esforço de ir, fui subir, né? Foi a Soniaque, a Rine, eu, o Urandir, o Alan e a Verinha ficaram no meio do caminho. Porque a Verinha não queria subir tudo, o Alan ficou lá com ela. Quando a gente chegou lá, a gente entrou dentro da caverna, o Urandir foi para o fundo da caverna, e aí deu aquela luz neon acendendo a caverna inteira, assim, um negócio, aquela luz, assim. Eu vi de uma cor, eu não sei se eu vi verde e as meninas viram dourado, ou se elas viram verde e eu dourado. Eu sei que depois o Uru explicou que como eu já tinha pegado a placa antes, eu já estava em outra frequência, diferente da delas, então eu estava percebendo a frequência de maneira diferente. Aí eu vi aquilo ali, assim, muito impressionante. Depois, um barulho, parecia uns pés de dinossauro andando, assim, pom, 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 era um ser que veio para entregar as placas para o Urandir, que estava lá no fundo da caverna, com a gente na entrada ali. E aí ele começou a conversar com o Urandir. Parecia a professora do Charlie Brown, assim, pom, 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 a hora de, ah, sim, tá, pom, 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 coisa mais esquisita. Sempre físico, gente, isso é que é importante. Físico, audível, o senhor escutou tudo, isso é que é importante ressaltar. Físico, visível, tudo filmado, audível, assim, aí, o ser sumiu e vem o Urandir com quatro placas na mão. Eu não sei nem se era um quatro, né, até porque agora ele até contou que tinha uma placa minha lá, um pedaço de placa minha lá, que eu já tinha pego aqui também, e do Erasmino, né, que ele contou agora também. Isso, o Erasmino, que é outro de BH, outro menino. Ele veio com um monte de placa ali, colocou as placas no bolso ali na hora, assim, veio com as placas, colocou assim no bolso, falou, vamos sair daqui, vamos ali pra beirada, encontrou com os outros, entregou ali, tirou as placas, ele veio com as placas assim, eu vi as placas, ele guardou, pegou de novo e entregou pra cada pessoa. Aí ele entregou pra cada pessoa, falou assim, deixa eu ver se eu entreguei certo. Aí eles falaram, aí ele chegou pra Sonear, a Sonear falou assim, como assim que você vai saber se eu entreguei certo? Não, você vai jogar lá do alto do Espinhadeiro, gente, que era um... ia cair lá num riozinho lá embaixo, nunca mais você ia ver nada. Eu lembro porque eu e Viviane, o Urandir nos colocou num lugar perto, mais ou menos, em cima, era uma pirambeira, não é, Viviane? Em cima, que a gente conseguia ver aquela mata, sabe, aquelas árvores, pessoal aqui e vocês lá, a gente só via assim, eu até ficava pensando, cadê eles? Porque eu via só uma pirambeira, cara, era uma... Sei lá, eu falei, vocês sumiram ali, a gente não conseguia ver vocês. Vocês foram andando naquela trilhazinha e deram a volta em torno dessa pirambeira, vocês sumiram do nosso campo visivo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Ele falou com a Sonear, você vai jogar a sua placa lá embaixo e vai mentalizar que ela volta para... Olha bem para como que ela é, a da Sonear apareciam uns... uns... uns negócios assim, tudo cruzado assim. Você olha bem como é que ela é, se for a sua mesma, ela vai voltar para a sua mão. Aí ele falou, pode jogar. Aí a Sonear, não vou jogar não. joga a Sonear, tem que jogar. Não, é minha plaquinha. Meu plaquinha. Meu plaquinha, não sei o que é. Aí, não, não tem que jogar. Aí ela foi lá e jogou, ficou assim. Os outros jogaram também, todo mundo olhou bem como que era a placa de cada um. Jogaram ali. E aí ele falou, estendem a mão assim, cada um mentaliza ela voltando. Gente, e assim foi uma por uma. Eu estava do lado, eu via as placas todas voltando e caindo na mão de cada um certinho. Isso é uma loucura, gente. Isso é muito louco. Aí ele falou, interagem com as placas de vocês, mas... fica um tempo aí com elas, olhem os códigos, tirem foto, tudo mais. E agora está na hora de devolver, eu tenho que devolver as placas. Aí ele foi lá, pegou a placa da Karine, pegou a placa da Sonia, pegou a placa da Verinha, foi pegar a placa do Alain, falou assim, não, não, não. Travou o Alain. Não, o Alain falou, não, não, não. Aí o Urandi olhou para a cara dele e falou, não, da minha placa eu cuido, que não sei o que, deixa comigo. Aí o Urandi olhou para ele assim e falou, tá bom. Aí o Urandi pegou as outras três placas, entrou, devolveu lá na caverna, eu estava na porta, e a gente foi embora. E o Alain colocou a placa dele no bolso. Eu não sei a ideia que ele tinha em mente, só perguntando para ele. Mas o fato é que, depois ele foi pegar no bolso dele, já não tinha mais nada. Absorveu. Sumiu. A placa dele sumiu, desapareceu do bolso dele. Então, aí teve essa experiência. E aí quando a gente teve essa experiência, o Urandi falou depois, isso tudo que aconteceu, vai ser um treinamento para lá na frente, você levar as pessoas para acessarem as portas também. E ele falou isso naquela época? Naquela época. E durante um tempo a gente fez uma tarefa aqui com esse grupo de pessoas, eu fazia com a Verinha e com a Sonia. A gente ia nas galerias e fazia esse treinamento nas galerias. A gente fez até as galerias desabarem. Aí teve uma época que a Sonia e a Verinha vinham menos e eu continuei fazendo. Então, eu continuei fazendo treinamento nas galerias muito tempo, até elas desabarem. Mas como não era momento de ter acesso à placa, e tinha o Paulo Acleuza também trabalhando a questão das placas, eu pensava que isso ia ser algo bem mais para frente. As pessoas falavam, você ficou surpreso porque você não tinha a menor ideia disso? Não, eu fiquei surpreso porque eu não sabia que isso ia ser agora, na palestra, quando eu fiquei sabendo. Foi agora, nessa última semana. Nessa última semana. Semana passada. Semana passada, o grande anunciou justamente isso, que o Otávio em breve vai estar levando as pessoas para a carreira de suas placas. Sim, exato. E que o Erasmina, a placa dele foi acessada lá também, que a linha também tinha sido acessada lá. E aí eu entendi até o movimento dele da entrega das placas lá, e eu acabei não percebendo que tinha mais placa lá. Já foi em treinamento. Então, assim, a luz que você recebe ali dentro, então, assim, aquilo tudo... É por isso que eu falo da Aquila, gente. É o fenômeno vivenciado. É a parte fenomenológica, dentro da filosofia da fenomenologia. Você tem que vivenciar a coisa. Muita gente quer entender o que a gente faz lendo a apostila ou assistindo live de canais parceiros, ou mesmo dos nossos próprios canais. Mas não é a mesma coisa que você vivenciar. Porque como é que você vai sentir o que é a frequência de uma coisa, o que é a frequência de outra, se você não tem esse treino? E para você ter essa experiência, você tem que treinar bastante. Então, assim, teve uma outra fase de tarefas muito legal também, que eu me lembrei aqui agora, que foi a fase do magnetoide com a lã. Isso, fundamental isso daí também. Foi bem legal. Foi muito legal. Porque foi bastante tempo, eu lembro que a primeira pessoa, depois do próprio Urandi, ingeriu o magnetoide. Que é uma tecnologia, que é como se fosse uma luz que se densifica, a gente come e essa luz, vamos dizer, vai para o nosso plasma sanguíneo. Isso, a gente absorve essa luz do plasma sanguíneo e ela traz alguma transformação para a gente. Então, foi uma época... É mais uma ferramenta dos parceiros. Exatamente, mais uma tecnologia. Mais uma tecnologia para auxiliar nos nossos treinamentos. É como se... Existem as leis universais, para a gente ter domínio sobre as leis universais, a gente usa as nossas tecnologias mentais, e é como se existissem algumas tecnologias dos parceiros que são catalisadores das nossas tecnologias mentais. Então, assim, que nos auxiliam a amplificar. Então, assim, foi bem legal porque nessa fase do treinamento com o Alan de magnetoide, tinha um grupo de várias pessoas que estavam treinando ali. Então, eu acompanhei no início, antes de eu ingerir o meu magnetoide, eu acompanhei os grupos como se fosse um apoio ali. Então, eu percebi, por exemplo, os magnetoides surgiam, primeiro, lá no Espírito Santo, é como se eles fossem trazidas, as tecnologias eram trazidas por alguns seres. Eles saíam da parte do laguinho que tinha ali no Espírito Santo e iam andando a trilha com os magnetoides nas mãos. Pessoas que estavam no meio do caminho viram, né, os siluetas passando como se estivessem usando um manto com as mãos cheias de objetos brilhando. E eu lembro que eu estava fazendo um treinamento um dia lá no Espírito Santo com o Pedro. Você lembra o Pedrão? Lembro. Carneirinho. Carneirinho, é. Lá numa das pedras lá, para essa questão do magnetoide. E eu estava olhando, assim, eu vi a silhueta, assim, do meu lado, alta, assim, do meu lado, e eu estava conversando, assim, falando, estava contando um caso. Eu estava olhando para você, assim, e falava, então, Pedro, aconteceu isso, tal, 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 e contando a história, contando a história, contando a história. E aí ele respondeu, nossa, que legal, Otávio. Só que na hora que ele respondeu que legal, Otávio, ele estava aqui, ó. O Pedro estava aqui. Então, na hora, me deu aquele frio na espinha, que eu pensei assim, tá. Se o Pedro estava aqui atrás de mim, quem que é esse cara que está na minha frente? Que não dava para ver o rosto, né? Só vi uma silhueta gigantesca, assim. Aí eu falei, Pedro, você está aí atrás, né? Ele falou, claro, estou aqui. Eu falei, tá. Você está me vendo aqui, Tô? Você está vendo que aqui do outro lado tem outro cara? Ele, tô. Mas quem que é esse cara? Aí a gente ficou travado de medo, né? Esse era um desses seres que levava lá os magnetóides. Então, o que que acontecia? Os magnetóides, eles deixavam lá. E nessas tarefas, tinha um grupo de pessoas que era indicada para ter acesso ao magnetóide no início. A gente levava essas pessoas até lá. Depois que os seres levavam até aquele local, poucas pessoas viram isso, eles levando, só as que estavam no meio do caminho. Eles apareciam surgindo no chão, como se fossem bolinhas de luz surgindo. E era uma tecnologia que era tão legal, que era assim, se eu visse a bolinha de luz e ela não fosse minha, eu podia tentar pegá-la, porque ela não estava na minha frequência, eu não conseguia acessar. E atravessava até a mão, você tentava pegar assim, ah, peguei, abria, ela atravessava, escorregava, você não segurava. Mas porque tinha um detalhe, mesmo quando ela era a sua tecnologia, você tinha que aprender a manipulá-la antes de ingerir. Então, o que que você fazia? O Alan falava, não tenta pegar com densidade, quanto mais duro você tentar pegar, mais sutil ela fica e mais ela escapa. Então, o que que a gente fez? A gente tentou pegar de maneira mais sutil, e com a mão mais leve para tentar pegar. E quanto mais sutil a gente tentava, mais a gente conseguia ter acesso. Aí ela caía na nossa mão, e uma vez que você estava com aquilo na mão, você via que aquilo duplicava, virava duas, virava três, girava, e depois de um tempo que você estava com aquilo... E tinham cores, não é? Tinham cores, não é? E cada um tinha uma cor ali. Você ficava olhando para aquilo, e depois de um tempo parece que você consegue compreender como que você manipula o seu próprio magnetóide, porque ele está na sua frequência. Então, você podia fazê-lo pular de uma mão para a outra, com a mente, não é? E aí eu lembro que quando eu estava todo feliz lá com o meu na minha mão, porque foi o dia que eu ingeri mesmo, que eu dava com o meu na mão assim, o Alan, a gente passou assim, eu mostrei para ele, olha aqui o meu e tal, ele olhou assim, pegou o meu assim e jogou no meio do mato assim. Gente, aí eu fiquei desesperado na hora, falei, gente, que custeio eu pegar esse negócio, ele jogou o meu negócio lá no meio do mato, mas eu pensei, não, gente, isso deve estar sendo um teste. Peraí, eu consegui aprendendo, eu estava manipulando ele aqui, então eu já sei como é que mexe com isso, eu só preciso senti-lo de novo na minha mão. E foi o que eu fiz, eu senti-lo de novo na minha mão, eu comecei com a sensação de sentir o peso na minha mão. E aí quando eu olhei, ele já estava lá de novo, físico, não é uma bola de luz, ele já estava ali de novo. Daí a gente ingeriu o magnetóide e tiveram outras etapas, principalmente o CID, que vivenciou. Um associado mineiro. É, um associado mineiro. Várias pessoas tiveram os seus acessos, e aí eu vi nesses treinamentos do magnetóide algumas coisas que eu achei muito legais também. Uma delas foi uma vez que o Alan engoliu um magnetóide. E na hora que ele engoliu o magnetóide, era uma coisa sólida, grande, colocou na boca dele, parece que o negócio virou uma luz verde, fosforescente, e aquilo foi descendo dentro do corpo dele, você via a luz dentro do corpo da pessoa descendo. E a outra vez foi aqui. Foi uma vez que nem era mais a etapa de ingerir o magnetóide, era só a luz, mas uma senhora, não me lembro exatamente quem foi, viu uma luz no chão e conseguiu pegar, e trouxe até o Alan pra ele ver. Aí ela falou, ah, mas eu quero absorver. Ele falou, ah, é, quer. Então, ele pegou a luz assim e colocou a luz no pescoço dela. É uma esfera de luz, gente. Colocou a luz no pescoço dela. E quando ele fez isso, todo mundo estava em volta, viu? Quando ele fez isso, a luz entrou dentro do corpo dela e começou a descer por dentro do corpo dela, e você vendo aquela luz de dentro do corpo fosforescente saindo assim, descendo dentro do corpo dela. Então, assim, foi uma coisa bem impressionante também. E a gente teve aquele magnetóide de Juquitiba. Você estava lá? Eu, foi o que eu comi. Foi o que você comeu? Um, dois. Eu comi três magnetóides. Um em Juquitiba foi com o Bilu na frente. Que teve o teletransporte. Que teve o teletransporte da Gamela, de J.A.C. E tinha os nossos magnetóides. Eu, Edirce e o Gerson. Sim. E a gente chegou perto, o Bilu na frente, com um artefato na mão, que ele girava o braço, produzindo energia crítica em gotas. E aí a gente, nesse momento, ingeriu. O meu era até uma bola grande. É lilás, eu lembro. Lilás. Que era uma luz, uma bola de luz de lilás. Quando eu toquei, parece que densificou. Parecia um mentex, assim, um pouco mais mole que um mentex. Aí eu botei na boca, fiz assim, não tinha gosto, não senti gosto e engoli. Só que quando eu engoli, me deu uma certa enjoada. Por quê? Porque vibrava. E é como se eu tivesse engolido uma mosca, imagina, sei lá, alguma coisa. Sim, sim. Que desse vibrando. Me deu uma ânsia de vômito. Foi louco. E lembra também aqui, no estacionamento do trono, aqui um ponto aqui de Dakila, que o Alan trouxe aquele monte para o pessoal que distribuiu, lembra? Sim, sim, eu lembro também. Essa tem até a filmagem. Vou botar aqui para vocês só olharem como é que é. Então, assim, lembrando de experiências, tem mais umas duas, assim, que eu lembro, que eu achei bem impressionantes. Uma delas foi quando teve um encontro da voz das etnias aqui. Maravilhoso. E aí tiveram várias etnias dos povos originários. Mais de 30 etnias. Mais de 30 etnias aqui. E vários foram ficando aqui uns dias a mais. E aí teve um dia que os chavantes iam fazer uma caminhada. E pediram para alguns de nós para a gente acompanhar, acompanhá-los. E estava a liderança chavante do Ron Cadoura, hein, gente? Pessoal top da etnia chavante. Isso, eles têm vários núcleos lá. Um desses núcleos estava a liderança. Aí a gente estava andando na trilha entre a Lajinha ali, um ponto que se chama Lajinha, e chegando ao outro ponto que se chama Sala 9. Indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Apareceram os parceiros, né? O Bilu apareceu e falou com a gente, assim, Ah, façam mais tantas voltas, depois parem em tal ponto. Tá. E aí a gente fez isso. E quando a gente parou no ponto, em algum pouco tempo depois, o Bilu apareceu e falou assim, Ah, vocês trouxeram amigos para conversar com o Bilu? Aí a gente falou, sim, sim, são chavantes e tudo. Eles tinham até um ancião junto com eles, que fala de uma maneira diferente. Era um ancião da etnia chavante, hein, gente? Uma pessoa importantíssima na comunidade deles, na tribo deles. E aí eles começaram a... Não, eles começaram, não. Eles ficaram quietinhos ali olhando. E o Bilu estava falando com a gente, nem português, e de repente eu comecei a não entender nada do que o Bilu falava. Não entendia nada, aquele negócio todo embolado, um negócio... Não, eu falei, gente, não estou entendendo nada do que ele está falando. E aí quando eu olhei, os chavantes, os líderes ali, já estavam conversando com ele, na língua deles, né? Então aquilo que ele estava falando, que o Bilu estava falando, que eu não estava entendendo nada, era na língua dos chavantes ali. Na língua chavante. Bilu falando em chavante, hein, gente? E aí conversou, conversou, conversou com eles e tudo, e depois perguntou para eles se eles queriam ver alguma luz, aí eles falaram que sim, pediram que era uma luz vermelha, e isso eu não estou entendendo nada, né? Ele traduziu depois para o português para a gente entender as pessoas que estavam ali acompanhando. E aí saiu uma luz em espiral, assim, um negócio girando vermelho, assim, um negócio gigantesco, assim, eles olhando a cor que eles tinham escolhido, né? Tudo aquilo. E quando acabou aquilo, eles ficaram mega felizes. Aí falaram, vamos fazer uma rodinha para a gente fazer uma dança de agradecimento, né? Eu participei também, né? Deu as mãos lá, ficamos lá dançando na cultura deles, que eu achei muito legal. E aquilo me marcou muito, porque eu pensei assim, porque depois eles vieram me falar, os próprios chavantes, que ele não falou apenas na língua deles. Ele falou na linguagem dos anciãos mais sábios, que eles falam de uma maneira diferente. E depois eu soube que eles tiveram outro contato, outra conversação com eles aqui, e que ainda falaram numa linguagem mais antiga ainda com eles. Isso. Então, assim, para você ver a sabedoria dos parceiros e como eles conseguem se colocar em qualquer frequência, em qualquer língua, né? Eu não sei se você se lembra do encontro internacional, que tinham pessoas de vários países sentados. Sim, que quando um falou em hebraico com o Bilu. Isso. Cada um falava na sua língua e ele respondia para a pessoa na língua, aí outro perguntava em outra língua e ele respondia na pessoa na outra língua. Inclusive, recentemente, com a nossa associada dos Estados Unidos, do grupo, do núcleo dos Estados Unidos, porém coreana, que o Bilu falou com ela em coreano, e também, eu acho interessante isso, um momento lá que nem a coreana entendia. E eu perguntei para o Bilu, Bilu, ela não está entendendo. Você não está falando em coreano? Sim, mas eu estou falando em coreano arcaico. Olha que interessante. Olha só. É muito interessante isso. Estava falando em coreano arcaico porque ele queria puxar uma frequência, uma memória nela, da linhagem da ji, da coreana, antiga, e ele queria, falando o coreano arcaico, puxar isso aí. Fez a mesma coisa que o chavante. Exatamente. Então, assim, foram experiências, assim, bem legais. E teve quando a Fran, a Fran é minha esposa hoje, quando ela começou a frequentar, ela não fazia parte de nada disso. Ela nem imaginava nada disso, nada de espiritualidade, nem de pesquisa, nem de nada ligado a nada disso. É, parecido com alguém que eu conheço aqui também. Então, assim, eu lembro a primeira vez que a gente foi para a Juquitiba, fazer um treinamento, e a gente estava só passeando ali fora, e aí eu vi uma sombra pequenininha, vindo, caminhando, assim, bem diferente, mexendo os braços, mas caminhando na estrada. E eu vi que ia passar na nossa frente. Mas eu pensei, não deve estar tão físico, assim, acho que ela não vai ver. E, de repente, eu vi que a Fran viu, assim, começou a entrar em pânico, querer sair correndo. Em direção ou correr? Ela viu um negócio que ela não sabia explicar o que que era, como que estava parecendo um serzinho, todo escuro, né? Depois disso, teve uma outra vez com ela também, que a gente foi fazer um treinamento, e veio uma pessoa de capuz subindo a trilha na nossa direção, e enquanto chegou quase na nossa direção, essa pessoa sumiu, e a voz do Bilu começou a aparecer em todos os lados, falando com a gente. E aí teve uma outra vez, que foi uma tarefa que a gente fez de casal, que o Bilu tinha passado para a gente fazer, que a gente tinha que ir para a cratera, e comer milho ao meio-dia. A gente cozinhou milho lá, fomos para a cratera, e meio-dia a gente estava lá sentado com arano no sol, comendo milho. Que a gente estava olhando, assim, para a cratera cheia de água ali na nossa frente, aí eu olhei, assim, para o lado, vi um bonequinho, assim, uma pessoinha desse tamanho, saindo da mata ali. Desse tamanhinho? É, desse tamanho. São os lacunzinhos. São os lacunzinhos. Já tive um trabalho com o lacunzinho. Aí ele saiu ali, assim, e começou a correr, assim, e veio... E pulou dentro do lago, assim, dentro do lago. Aí, na hora, eu olhei assim, eu pensei, gente, acho que eu estou coirando no sol aqui, eu estou delirando. Mas eu nem falei nada com a Fran, eu fiquei calado. Aí, eu olhei para a cara dela, ela estava, assim, olhando para mim, assim. Aí ela, assim, você viu? Aí eu falei, aí eu ainda falei, não sei, né, se ela viu a mesma coisa, eu falei assim, viu o quê? Tinha ali, ó, um buraquinho, assim, tic, 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 pulou dentro do lago, pulou dentro do lago, assim, né? Então, assim, com essas experiências, né, ela foi vendo essas coisas que não faziam parte. Foi amolecendo. Foi, e entendendo. Até, eu vi as pessoas falando, o senhor Urandir sempre falou assim, ah, o dia que vocês escutarem a voz do Vilum mais grave, é, aquilo mexe com vocês, né, o dia que vocês virem o rosto dele, aquilo é diferente. E aí, eu sempre pensava, será, gente? Será que é assim? Aí eu tive uma experiência de eu estar com a minha parceira Eliane do Canto fazendo um treinamento uma vez, e ter uma árvore na nossa frente, e eu olhei para a árvore, assim, aí eu vi uma pessoa, sentada, uma pessoa sentada no alto da árvore. Eu falei, gente, tem uma pessoa ali em cima. E na hora que eu olhei, identifiquei que tinha uma pessoa lá em cima, a pessoa saiu escorregando nos galhos das árvores, assim, batendo aqueles barulhos, quebrando os galhos, a pessoa escorregando, e caiu, assim, no chão. E na hora que ela caiu, ela caiu, assim, levantou, assim. Era o Belu. Era, mas eu não sabia quem que era. E na hora que levantou, assim, era maior que eu, assim, bem forte, assim, magro, mas forte, e veio caminhando, assim, com os braços, assim, na minha direção, e começou a falar comigo com uma voz muito mais grossa que a minha. Gente, eu fiquei tão perturbado na hora, assim, aí eu comecei a falar com ele, que ele, que é isso, que está vindo aqui para ela, e eu falei, gente, mas o Otago é o Belu. E aí eu percebi um fenômeno que eu achei muito, muito estranho, assim. Apesar da voz dele estar grave, muito grave, diferente da minha, aquilo para mim foi muito perturbador, é a mesma voz dele fina. Você identifica que é a mesma coisa, existe alguma coisa ali que você percebe que é a mesma coisa, é o mesmo jeito de falar, tudo igual, mas era um grave. Então eu tive essa experiência de escutar uma vez, uma vez, essa voz dele mais grave. E eu tive uma experiência, antigamente, quando eu ouvia, parecia sempre mais como se tivesse um capuz e umas luzes, assim, na frente do rosto, um subiscado, assim. Isso. Pixelado. É, isso. E aí, não tem muito tempo, essa, deve ter poucos meses, a gente estava acompanhando uma outra pessoa para fazer um treinamento, e ele falou, ah, eu vou aparecer para vocês e tudo, e ele estava mexendo numa árvore para mostrar que ele conseguia balançar a árvore para a pessoa. Então eu fiquei olhando, achando que ele estava em pé balançando a árvore, né? E aí, de repente, eu olhei no pé da árvore, ele estava sentado, na verdade, com a mão alta, assim, puxando a árvore. E aí, eu olhei, e aí eu vi mesmo, não tinha nada no rosto, não tinha nada, 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 nada. Eu nunca na minha vida vi algo tão bonito, eu nunca vi algo tão bonito na minha vida. Foi uma coisa, em termos de traço, de olhar puro, de beleza, de emanar uma luz, de... Eu não sei explicar o que... A sensação que eu tive, mas foi algo para mim tão marcante, tão marcante, que eu nunca mais esqueci, aquilo me marcou. Então toda hora que eu penso nisso, eu vejo nitidamente ele sentado ali, o rosto dele olhando para mim, a sensação de uma pureza, de uma potência vibratória, de uma luz, e de uma beleza, é um negócio assim, nunca vi nada que chegasse perto, qualquer coisa lindíssima que você vê, em qualquer coisa, eu nunca tinha visto. Então isso assim, para mim, demorou uns 27 anos para eu ter essa experiência. Eu nunca... Tem outras pessoas que podem ter tido até muito mais rapidamente, mas para mim foi algo muito diferente. e quando eu lembro o que o Rondi falava, vocês vão ver, um dia que vê o rosto do Biru, é algo que é muito marcante, e tudo, eu pensava, gente, é um rosto, você vai ver alguma coisa diferente, mas realmente aquilo emana alguma coisa muito diferente, muito diferente. Então assim, eu não acho, como eu falei antes, que essas experiências é que mantém a gente no caminho. Eu penso até diferentemente, eu penso que quando a gente se mantém no caminho e quando é necessário, eles aparecem ali sempre para dar um apoio para a gente, para passar uma informação, para ajudar com uma tecnologia, para ajudar em algum ajuste que a gente esteja precisando, mas tem que partir do nosso coração. Mas eu acredito muito que aquilo que o nosso coração está emanando também, aquilo gera um efeito espelho neles com a gente para que permite o que eles vão direcionar para a gente, tem que ser algo que você está gerando a frequência. A gente fala muito de gerar a frequência. Você não pode estar gerando a frequência de uma coisa e estar atraindo uma outra realidade. Então a frequência daquilo que você está vivenciando fora tem que ter sido gerada dentro de você. Então eu penso muito nisso, que se eu quero, as pessoas que querem muito, a pessoa fala eu quero ter essas experiências, não é querendo ter a experiência que a gente tem. Eu não acredito nisso. Não é o propósito. Porque quando a gente quer ter a experiência, significa que a gente está vibrando um vazio, uma vontade de ter algo que a gente não teve. Então você está vibrando a ausência daquele fenômeno, porque você está vibrando o fato de você não ter tido. Então fica difícil você vivenciar aquilo. As vezes que essas coisas aconteceram comigo foram momentos que geralmente eu estava me sentindo bem, estava me sentindo engajado, com um pensamento sem segundo interesse ou estando a serviço de algo. E aí aquilo acontece de maneira natural. As vezes que eu falei assim, vou para o ponto, vou tentar ter uma conversação, não acontece desse jeito. Não basta a gente falar que quer ter, que vai ter. Não é o pessoal que acha que é na hora que a gente quer. Não é. Quantas perguntas a gente gostaria de tirar dúvidas, escrever aqui todas as nossas dúvidas, sentar um dia e falar, expliquem para a gente isso. Não funciona dessa maneira. A lógica deles é diferente da nossa. Uma vez, por exemplo, o Bilu apareceu para mim e falou assim, Otávio, Bilu precisa falar urgente com você. Eu estava sozinho dessa vez. Apareceu, Bilu precisa falar urgente com você. Aí eu falei, então pode falar. Amanhã. E bateu o palmo e sumiu. Aí eu falei, ué, você era tão urgente por que ele não falou, né? Aí eu fui no dia seguinte nada, ou depois de novo nada, aí eu fui ficando ansioso para ter essa conversa e nada e nada. Aí eu fiquei um mês, dois meses e indo três vezes, sexta, sábado, domingo, ia às sete da noite, meia-noite, três da manhã, voltava lá e nada, 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 nada. Até um dia que eu cheguei, estava meio incomodado até com isso e aí eu escutei o barulho do bicho invisível do Tato, um dos irmãos do Bilu chama-se Tato e ele tem um bicho invisível que você escuta como se fosse um bicho andando, você vê amassando as plantas ali, mas não tem nada, você não está vendo nada. A gente já teve um coelho. Então assim, eu estava ali no mato vindo um bicho invisível ali andando ali, aí eu falei, ah, então vocês estão aqui. Aí esse dia eu falei assim, olha, o Bilu falou que precisava conversar comigo urgente que teria que ser amanhã e me deixou de molho, me deixou de molho e me deixou de molho. eu não sei qual foi o propósito de vocês de fazer isso. Se era para ver se eu ia desanimar, se eu ia continuar, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês não aparecerem mais para mim, eu vou continuar fazendo o meu trabalho do mesmo jeito. Eu vou continuar querendo fazer as pesquisas que eu faço, eu vou continuar querendo lidar com as pessoas do jeito que a gente lida, eu vou estar querendo buscar a minha própria melhoria, eu vou estar querendo ser uma contribuição para a DACLA e para tudo que está ligado, eu vou estar querendo estar a serviço do nosso presidente, Urandir. Então, para mim, não vai mudar nada. Não sei qual foi o propósito de vocês, mas eu vou continuar fazendo tudo do mesmo jeito ainda que vocês não apareçam. E aí, eu fui embora. Eu estava até meio irritado nesse dia. Para ser sincero. Aí, no dia seguinte, eu fui lá só para cumprir a tabela. Voltei lá. Falei, vou fazer o treinamento de novo só para ir. E aí, nesse dia, o Bilô apareceu. Ah, Bilô veio conversar com você. Olha aí. Então, não sei, a gente não sabe exatamente o que eles estão treinando na gente. Eu tive uma outra experiência que eu lembrei aqui agora, que o negócio é citar algumas experiências. Eu tive uma outra experiência também, que essa também, para mim, foi de abalar mesmo. Ela não foi muito impressionante. Eu vou contar para vocês, não vai ser muito impressionante, não. Mas, assim, tinha uma coisa que eu queria ter falado com o Nando, uma coisa positiva. O Nando é o marido da Larissa. Isso, Fernando André Aves. É, eu queria ter falado uma coisa positiva para ele uma vez, que eu sempre lembrava, ah, queria falar isso para ele, que era uma coisa legal sobre ele. E eu sempre ficava sem jeito de falar e não falava. E algo me travava para não falar aqui. E aí, teve um dia que a gente foi fazer um treinamento, a Larissa foi, o Nando foi, tiveram outras pessoas ali, acho que a Lu, sua irmã também. E aí, quando eu estava lá no treinamento, o Bilu apareceu e começou a conversar com a gente. E aí, ele me instigou, de uma certa maneira, a falar para o Nando, que eu não tinha falado com ninguém. Aí, ele falou, o que você acha disso do Nando? Ele já tinha, já estava sabendo. E aí, eu falei, eu acho isso, 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 isso. E na hora que eu acabei de falar isso, apareceu a minha voz, tinha outros ali com o Bilu, dava para ver que tinha outros ali com o Bilu, mas eu achei que eram outros seres, outros extradimensionais, como o Bilu, o Tato, achei que as silhuetas eram eles ali. E aí, eu vi a minha voz falando, saiu de frente assim, do lado do Bilu, ele falou para mim e falou assim, por que você não falou isso antes? E ali, na hora, eu me dei conta que eu estava ali. Seu eu do futuro. É, que o meu do futuro estava ali. Gente, aí eu fiquei muito perturbado assim, na hora. Parece assim, dissolveu a minha noção de realidade, assim, eu fiquei totalmente perdido. Eu comecei a não falar nada com nada e querer perguntar para o Nando, para a Larissa, para o Tato, dizer, vocês ouviram? Não, mas vocês viram não sei o quê? E eles, sendo educados comigo, mas tentando focar na conversação. e ali acabou e ninguém deu muita trela para aquilo que tinha acontecido. Eu não sei nem se eles tiveram a mesma percepção que eu, assim, e aí eu saí dali e eu fiquei dias profundamente perturbado, porque para mim foi muito esquisito. É porque essas interações são interações com o eu superior dele, que é o eu do futuro dele, é o Otávio do futuro que voltou para conversar com ele. Esses trabalhos, quando a gente tem esse contato físico, se ouviu sua voz física, seus contatos, isso já aconteceu com outras pessoas aqui, mexe muito com o pessoal, não é? É, eu fiquei assim, parecia que eu não entendia mais nada. Pois é. Não consigo entender mais nada. Você entra numa assim, peraí, mas se eu sou eu e estou aqui, quem é esse que está aqui? Peraí. Você começa a ter uns pensamentos que não tem nada a ver, sabe? Peraí, se eu estou falando comigo aqui... Não, é muito forte, esses trabalhos são muito fortes. Eu fiquei bem perdido, depois a gente já teve, acho que mais uma ou duas vezes que aconteceu de estar os nossos eus ali também, mas eu não tive essa mesma coisa não. Mas assim, ao longo desses 27 anos, eu tive essas experiências, provavelmente tem outras que eu esqueci aqui de contar, que são muitas coisas que a gente vivencia, mas tem coisas que eu acho assim, que a gente não dá muito valor, que a gente acha que são pequenas, e eu acho que são muito importantes, e às vezes a gente só quer dar valor para algo muito grandioso. Eu vejo muita gente que fala para mim que não cumpre nada do seu compromisso ainda porque não pegou a placa. Então eu queria deixar claro uma coisa, quando eu peguei minha placa, eu já trabalhava com muitas coisas que estavam na minha placa, porque basta você fazer aquilo que você gosta de fazer de coração, que você vê que é bom para a humanidade e é bom para você. Então eu já estava cumprindo uma série de coisas. Eu demorei anos para ter alguns códigos da minha placa decodificados. Quando foram decodificados, eu já estava fazendo quase todos eles que estavam ali. Então a gente não precisa esperar e falar e justificar que é porque a gente não recebeu aquela informação. Aquilo vem para completar algo que a gente está fazendo. Tanto é que muita gente que recebeu o contato de compromisso, quando os parceiros vêm para ler a sua placa e falar para você mesmo o que você planejou fazer, muita gente não cumpriu. Muita gente não. A grande maioria. Isso é um problema. Não cumpriram com o compromisso. Que o meu foi, inclusive, com a Sony A. a gente estava na trilha e vieram seres ali que conversaram com um casal e uma mulher conversou com a gente e começou falando em francês. Olha. Falando em francês e aí eu achei que eu estava com dificuldade de entender em francês, pedi para que fosse em português e mesmo em português, a Sony A, que é francesa, na época, estava entendendo melhor do que eu. E eles passaram informações sobre o que a gente podia fazer no nosso compromisso, mas a gente tocou, tinha a ver com o núcleo da França, tinha a ver com propagação, tinha a ver com os vídeos, mensagens, imagens, esse tipo de coisa. Explicaram para a gente algumas coisas difíceis que a gente estava vivendo na época e foi. Fluiu. Mas assim, ainda que não tivéssemos recebido aquela informação, a gente já estava organizando um núcleo na França. Ainda que não tivesse recebido aquela informação, a gente já estava trabalhando com as pessoas. Então, o que eu falo é para a gente não ter uma desculpa para jogar no outro, no externo, o porquê da gente não fazer as coisas. Faça tudo o que você sente no seu coração, que não vai desrespeitar ninguém, que não vai prejudicar ninguém, que é bom para o coletivo, que é legal para você e que você sente que é uma contribuição para a humanidade. É claro que se aquilo é dentro de um grupo, existe uma hierarquia, existem coisas que têm que ser autorizadas, mas tem coisas que não dependem de grupos, que é no mundo lá fora. Então, eu acho importante a gente não parar para ficar esperando os parceiros falarem essas coisas. Porque tudo isso que a gente está contando, muita gente acha que esse é o ponto de início para a gente começar a fazer algo. E, na verdade, não é. A gente já estava realizando uma série de coisas antes quando a gente vivenciou uma experiência dessa. A experiência vem depois, ela não é a primeira coisa que a gente tem. Bom, pelo menos na maioria dos casos que eu vivenciei. Cada um pode ter uma experiência um pouco diferente. É, mas em linha geral é exatamente o que você está falando. O foco, o propósito é o compromisso que você tem, o foco principal nosso, gente, não é ficar mais seres, fenômenos. Isso aí são ajustes, não é? Ou informações complementares ou novos direcionamentos. Não é o fim, tá? Isso é que as pessoas têm que entender, principalmente o pessoal novato. Eu até acho mais fácil, gente. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para a Larissa, minha chefe que trabalha comigo aqui. Ela, eu tenho umas informações para receber dos parceiros e eu falei com ela, olha, se você tiver a oportunidade de receber as informações, eu até prefiro. Por quê? Gente, ela pegando a coisa detalhada e me passando ali em detalhes, às vezes é muito mais fácil do que eu estar lá buscando aquela informação. Então, assim, eu não tenho necessidade, eu não tenho que escutar isso da boca de um parceiro. Exatamente. Não tem. Se chegou para mim, olha, eles pediram para fazer isso, eu vou fazer da mesma forma. É importante executar o trabalho, não é de onde vem. Exatamente. Tem horas que as pessoas querem saber quem é que está tocando a corneta, mas o importante é você interagir com a música. Claro. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho muito importante. Outra coisa, a gente acreditar na gente. O negócio não é acreditar nos parceiros, é a gente acreditar na gente. A gente precisa tirar o foco de a gente se sentir pequeno e achar que o outro tem mais experiência, que o outro é que sabe. Isso só faz você se diminuir. Como é que você vai ativar a sua frequência de um caminho de acender a sua luz, transmutativa, isso e aquilo, se você transfere a chave da sua evolução para os outros? Quer que os outros olhem para o seu campo? Quer que os outros se digam o que você tem que fazer? Quer que os outros te manipulem? Você não quer ser responsável pela sua própria vida, pela sua relação, pelo seu trabalho? Quer que o outro mexa em você para você conseguir ganhar dinheiro? Mas, gente, isso não tem sentido. Você tem que ser senhor do seu próprio destino. Isso me marcou muito e eu repito sempre nas aulas que eu faço com o pessoal de Dacla e tal, essa fala sua que me marcou muito lá na C de Foz do Iguaçu, que a gente fez junto, que o Otávio falou. Vocês querem o quê? Ser os senhores de si mesmos ou seguidores de alguém? Os trabalhos em Dacla, os nossos treinamentos que a gente está recebendo dos parceiros é para fazer isso, nos tornarmos senhores de nós mesmos, não ficar criando dependência. Eu achei isso muito forte, eu acho isso muito importante, cara. É, e toda vez que você vê que você está entrando num processo de dependência dos outros, a gente pode olhar que tem alguma coisa errada no seu processo. Você está diminuindo a crença no seu próprio potencial, você está se diminuindo, se colocando como pequeno, transferindo a responsabilidade para o outro, que é outro universo, que tem outro compromisso. A gente pode até aprender juntos, um auxiliar o outro, mas a decisão do seu caminho é sua. Só você sabe como é ser você. E eu considero que a maior contribuição que a gente pode ser para o mundo é melhorar quem a gente é. Não é pensar, ah, eu preciso de ter poderes para isso. O que vem são ferramentas consequentes da nossa melhora de nós mesmos que nos permite adquirir novas ferramentas para trabalhar melhor. Ainda assim, a gente tem que ter cuidado e consciência para saber usar essas ferramentas com coerência com o nosso propósito. Sempre. Então é isso, pessoal. Nessa última fala do Otávio, eu achei fundamental, muito, muito, muito interessante, muito pertinente a todos nós associados aqui de Dakle e ao pessoal aí fora que está começando a aprender sobre nós. Essa fala do Otávio para mim é fundamental. Gente, aquele negócio, nós estamos ainda aqui na nossa sede fazendo trabalho, já ocupei bastante, Otávio, eu não vou editar essa live, eu vou, essa live, essa gravação, eu vou deixar ali inteira porque está muito amarradinha a coisa e aí depois a gente faz outro vídeo contando mais coisa. Fechou. Está certo? Então é isso aí. Otávio, valeu, muito obrigado. agradecer, se quiser. Gente, um abraço para todos aí, acreditem em vocês, para a gente é importante que vocês acreditem em vocês porque vocês cumprindo o compromisso de vocês, ele vai refletir também no compromisso de todos nós e aí fica mais leve para todos e aí a gente consegue atingir os objetivos. Então assim, bom trabalho para todos e que cada um acredite em si mesmo. Frigir dos ovos, estamos no mesmo barco. Isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima.